Todos, gente, vamos dar início a essa audiência pública, até pela questão do horário, respeitando aqueles que chegaram no horário. Nós temos algumas ausências que a gente vai citar, lamentamos, mas nós não podemos diminuir o debate, nem deixar de ter o debate e prestigiar aqueles que vieram. Até porque essa temática que a gente vai tratar hoje aqui, não é uma temática exclusiva de Renato, não é uma temática exclusiva de um vereador, de um partido ou até desta casa. Esta é uma temática da cidade do Recife e para isso ela precisa, de fato, dos seus agentes para discutir. E eu queria, com muita alegria, parabenizar aqueles que se dispuseram a estar aqui, porque isso aqui é um problema social, um problema coletivo e a gente precisa encarar ele de frente. Chamar os atores da prefeitura, da comunidade, para que a gente possa, de fato, ter uma discussão coletiva e mais do que isso, encaminhar. Porque a ideia da audiência pública, gente, diferente de uma sessão ordinária, aqui o povo tem voz. Então lembra que a gente teve uma reunião lá na comunidade Carangueira de Itabaiares, foi importante. Muito bom quando a gente vê a comunidade mobilizada, porque a gente está falando de direitos e o direito emana de vocês. E a gente precisa dar essa resposta de satisfação. Mas quando a gente traz uma audiência pública para casa, a gente convoca uma audiência pública, ou seja, a gente está institucionalizando, a gente está aqui exercendo a democracia direta, o povo tem direito a falar. Lá na sessão ordinária, quando tivemos lá no mês de maio, em junho, onde a comunidade veio para a Câmara, participou de uma sessão ordinária, o povo não podia falar. Quem fala são os vereadores, é o exercício da democracia indireta. Mas a gente teve a ideia, vamos convocar uma audiência pública e botar o povo para falar. Porque vocês são os maiores interessados na realidade, no futuro, que está sendo discutido lá para a comunidade de Carangueira de Itabaiares. E nada mais justo do que ouvir vocês. Então, sejam todos bem-vindos, todos que quiserem terão direito a voz. Nós vamos fazer a composição da mesa em seguida. Vai ter um tempo, que a gente até tem um tempo para cumprir, porque a questão do regimento, um tempo de fala para cada um dos que estão à mesa. Mas o mais importante, eu estou aqui para ouvir vocês. Então, torna a falar. Isso aqui não é uma demanda minha. Tem outros vereadores, a gente fez uma comissão. Eu costumo citar aqui, tem vereadores que também se empenharam nisso. Posso citar o vereador Ivan Moraes, que também tem comprado essa luta. A vereadora Marília Reis. O líder do governo, Heriberto Rafael, nos ouviu, nos escutou. O vereador Anderson Florencio, o vereador Fred Ferreira, o vereador Xera. Alguns vereadores foram solidários a essa audiência. Alguns não podem estar aqui hoje, porque tem alguns compromissos. Outros virão ainda. Mas torna a falar. Isso é um debate da casa, não é um debate de Renato. E quando a gente faz um convite para que a sociedade venha, é porque a gente quer ouvir vocês, para a gente demandar. Como eu falei, eu fiz alguns convites. Até vocês propuseram. O convidado, a prefeitura, porque eu acho que eles deveriam estar aqui. E ainda não teve a resposta, não sei se eles estão vindo. Mas já fica aqui o meu registro. E vou dizer uma palavra dura, mas o meu repúdio ao não aceitamento de um convite. Porque não é um convite o vereador Renato. É um vereador da casa José Mariano. É um convite deste poder legislativo. Mas, sobretudo, é um vereador daquele que paga imposto que tem direito, que é de vocês. Então, quando a prefeitura se nega a vir para esta mesa para debater, ela está virando as costas para a cidade do Recife. E que fique registrado isso para a imprensa, porque, de fato, é muito fácil fazer política de 4 em 4 anos fazendo campanha. É nessa hora que a gente precisa ter resposta. E eu lamento falar isso, porque eu queria que estivesse aqui e representasse a prefeitura. E eu acabei de receber um ofício dizendo que não pode, por A e por B, me tornando porta-voz da prefeitura. Porque bota num pedaço de papel coisa para eu ler como se eu fosse da prefeitura. Eu não sou da prefeitura. Esse poder é independente. E fique-se registrado aqui o meu repúdio, essa falta de respeito, não para com o vereador Renato, mas, sobretudo, com a comunidade Caranguejo de Itabaiares. É uma comunidade que tem história e que merece respeito. E esse respeito não nos foi dado. E eu acato a sua solução. Se eles não vêm até a gente, a gente vai até eles. Se a gente vai tentar conversa no bom, no diálogo. Se eles não sabem respeitar o diálogo, a gente vai na manifestação popular. A gente vai na livre manifestação, que a nossa Constituição garante. Se é para queimar pneu, se é para bater panela, a gente sabe fazer isso também. Mas desde que seja encontrado solução. Desculpa meu desabafo, mas é um desabafo de um cidadão, que sei que vocês pagam imposto por isso. Vocês merecem respeito, e não foi dado esse respeito, essa dignidade que vocês merecem, que nós merecemos. Mas vamos seguir com a nossa audiência. Eu vou convidar aqueles que estão presentes, aqueles que honraram com a sua presença. Que eu sei que todo mundo tem o que fazer aqui. Ninguém aqui, desculpa a expressão, ninguém aqui é vagabundo não. Ninguém aqui não. Tem muita gente que tem coisa para fazer em casa, no trabalho, na comunidade. Mas se dispuseram a estar aqui. E não é com um oficiozinho que manda para cá, dizendo que não pode vir, desrespeitando a minha vocês. Mas vamos seguir. Eu quero convidar para fazer parte dessa mesa, Pastor Luciésio, por favor, venha compor a mesa. Um representante da comunidade, que tem nos ajudado bastante. Quero ressaltar aqui a presença do meu amigo, o vereador Ivan Moraes, é um homem também que tem lutado, tem trabalhado por esta causa. Convido à mesa também o senhor Estélio, da CPDH, por favor, faça-se presente para discutir essa temática. Presidente da Associação de Moradores, Marcos Será, por favor, esteja conosco. Coordenador do Prezeza, Edvaldo Ferreira, está presente. Nós vamos aguardar. E a moradora Sara Marques. Por favor, também, vereador Ivan Moraes, faça parte dessa mesa, vem aqui para o meu lado, é importante. Arruma mais uma cadeira para o vereador estar conosco aqui também. Para cá, vereador. Obrigado, Ivan, por ter vindo. Eu estava falando, Ivan, que isso aqui não é um debate do vereador Renato, não. Pelo contrário, isso aqui é um debate da casa, é um debate da coletividade, sobretudo é um debate da comunidade Caranguejo-Tabaiares. Lamentava que a ausência, vereador, da representante da Prefeitura, que desrespeitosamente, negaram a presença, enviaram um ofício, como se eu fosse porta-voz da Prefeitura para ler o ofício lá da URB. Eu não sou porta-voz e me recuso a ler isso aqui, tá bom? Eu ia ler para dar satisfação a vocês, mas depois eu vou tirar a cópia que interessar, mas me recuso a ler porque eu não sou porta-voz da Prefeitura para estar lendo o recado, porque eu não sou menino de recado. Lamento aqueles que não respeitaram essa casa, mas sobretudo não respeitaram vocês, porque essa temática é nossa, é da cidade do Recife. Tá joia? Gente, nós queremos dar início a essa audiência, como eu falei, a audiência pública é o exercício da democracia direta. Aqui o povo tem voz. Aqui o vereador Ivan tá aqui, Renato tá aqui, mas o que menos vai falar hoje é a gente. Quem vai falar é vocês, porque a gente quer ouvir o problema e quer encaminhar. Já foram feitos, fazer um breve histórico, Luciese, você pode fazer isso mais adiante. Essa mobilização não é agora, não nasceu agora, já é antiga, já é uma luta antiga, que já vem aí de décadas, de direito à habitação daquela comunidade, direito à dignidade. Nós estávamos hoje numa escola municipal, estadual, privada, dando uma palestra para crianças. E uma das palavras que uma criança falou, que política é defesa de direitos. E eu gostei desse conceito, porque reflete um pouquinho da realidade dessa audiência. Hoje nós estamos aqui para defender direitos. Existe aí um projeto de fazer uma revitalização do Canal do Prado, que é importante, diga-se de passagem, porque todo mundo quer morar com dignidade, que seja realmente ter um projeto de urbanização, mas o direito de urbanização não pode ferir o direito de moradia. Não pode ferir o direito de dignidade da pessoa que está numa área, que inclusive é uma área Zez, que não pode ser despejada e colocada para qualquer lugar. Então, quando surgiu essa temática, nós fomos procurados, tenho certeza que Ivan foi procurado. Já citei aqui a vereadora Marília Raiz, o Anderson Florencio, o próprio Heriberto Rafael. Pessoas procuraram esta casa para dizer, olha, nós queremos ter voz, nós queremos debater o processo. Porque se chegou simplesmente lá uma ideia de fazer um cadastro para tirar famílias daquela região ali próxima ao canal, para se fazer a revitalização, onde a discussão era, quem quer indenização ou quem quer se mudar para uma área distante, desrespeitando inclusive uma legislação que diz que tem que, por ser uma área Zez, tem que ter um habitacional perto da localidade. E a população não foi ouvida. E aí vocês vieram à Câmara, várias reuniões foram feitas na própria comunidade, estive presente pelo menos uma delas, que teve no mês passado, e tivemos essa ideia de fazer uma audiência pública, de convocar os poderes constituídos, a INLURB, a URB, para trazer resposta para a gente. Mais uma vez, lamentavelmente, vereador Ivan Moraes, eles não desrespeitaram, não vieram. Mas a gente vai fazer esse debate lá, a gente vai para lá quando acabar aqui, ou vai outro dia, e se necessário for, a gente vai fazer o berreiro que for necessário para que vocês tenham voz. Tá joia? E hoje a ideia, gente, é vocês falarem. A gente precisa sair daqui com esse sentimento, o que é que a comunidade quer. E eu aprendi com você que toda audiência pública é boa quando tem o quê? Encaminhamento. Então a gente precisa encaminhar, a gente precisa decidir, e a gente precisa reverberar aquilo que vocês estão passando no dia a dia. Tá joia? Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para a Ivan para fazer uma saudação, e depois a gente vai ouvir os membros da mesa e abrir o espaço para vocês. Vai passar uma relaçãozinha aí, gente? Cada um de vocês vão ter direito a uma fala. Nós vamos estipular um prazo aí, um limite de três minutos, mas não vamos ficar presos, não. Tiver que falar um pouquinho mais, passa. Mas a ideia de três minutos é dar a vez de quem quer falar. Eu sei que tem outros atores aqui que querem, precisam, e é bom que falem, para que a gente possa construir aí na pluralidade de ideias. Tá bom? Vereador Ivan Moraes, muito obrigado. Fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Ups. Vamos fazer uma breve saudação. Em primeiro lugar, parabenizando o vereador Renato Antunes pelo requerimento que deu origem a essa audiência pública. Ele foi muito feliz quando informa que quando se convida a audiência pública não é um convite apenas de um vereador. É importante que todo mundo saiba para que seja realizada uma audiência. Essa audiência necessariamente passa pelo plenário da Câmara. Então, todos os vereadores e vereadoras aprovaram a realização dessa audiência por unanimidade. E todo vereador e toda vereadora se responsabilizará também, obrigatoriamente, por a gente tocar esses encaminhamentos que são muito importantes. Tive contato, assim como o vereador Renato Antunes, com a comunidade de Caranguejo. A partir dessa demanda que surge da ideia de se construir um canal, num projeto maior que a Prefeitura tem, sabendo que essa obra, nesta comunidade de Zez, que ainda não tem um plano urbanístico e que não está de acordo com essa obra, é uma obra possivelmente ilegal. Para que haja uma obra que vai tirar a residência de algumas pessoas, antes de a gente iniciar o processo da obra, é preciso que os moradores e as moradoras estejam de acordo com as condições de moradia que lhes serão apresentadas. Não é impondo um auxílio moradia de 200 reais, que a gente sabe que hoje em dia não aluga nem mais quarto em periferia do interior, que a gente vai resolver o problema da moradia, nem é de forma arbitrária, é informando simplesmente as pessoas que elas vão ter que se mudar para um lugar bastante longe de onde elas estão, o que também é ilegal, de acordo com a lei do Prezeis. Quero dizer que o nosso mandato tem estado presente na comunidade, principalmente através de André Araripe, que está aqui, é um dos assessores diretos do nosso mandato, no mandato coletivo, então nem sempre é o próprio vereador que está nos cantos, mas todo mundo quando está, está como se o vereador estivesse. Junto com o vereador Renato, aqui dentro da casa, na formalidade da instituição da Câmara do Recife, estou à disposição de vocês, de cada um e de cada uma de vocês, para encaminhar o que vocês decidirem. O mandato da gente, ele não tem uma posição que é nossa no que diz respeito ao direito à cidade. A nossa posição é sempre a posição dos moradores e das moradoras de cada comunidade. Nas comunidades que são os ex, nas comunidades que tem já a Comul, por exemplo, a gente dialoga formalmente com a Comul, naquelas que ainda não tem Comul, a gente dialoga com todas as lideranças que estão participando do debate público, para poder encaminhar aquilo que for do interesse da comunidade. Então, a gente não vai aqui dizer à comunidade o que é que ela prefere. Claro que, se a comunidade se reunir, se é assim, a gente aceita os 200 contos da Prefeitura, vereador Ivan, está de boa, não precisa brigar, aí a gente não vai brigar. Mas, se a comunidade ser assim, a gente está com a faca no dente, e essa obra na cabeça da gente não sai, até que todo mundo saiba onde é que vai morar, vocês podem ter certeza que o nosso mandato vai ser aliado com vocês até o final dessa briga. Beleza? Estamos juntos. Vou ficar aqui nessa audiência para ouvir com muito carinho o que cada um e cada uma tem para dizer. E, com certeza, junto do vereador Renato Antunes e de outros vereadores e vereadoras daqui da casa, vamos fazer tudo o possível, tudo que tiver a nosso alcance, para que esse encaminhamento seja encaminhado. Lamento muito a ausência da Prefeitura. O vereador Renato Antunes foi muito feliz quando disse que não é apenas um desrespeito ao vereador que promoveu a audiência pública, é um desrespeito a esta casa, é um desrespeito ao poder legislativo como um todo, e um desrespeito a cada um e cada uma de vocês, que eu tenho certeza absoluta que não veio para cá de graça. Cada um que está aqui hoje deixou de trabalhar, deixou de ir atrás da sua bolacha, da sua galinha. Vocês estão pagando para estar aqui na casa de vocês, demandando aquilo que é direito de vocês. O mínimo que o Poder Executivo tinha que fazer é estar aqui presente para ouvir o que a gente tem para falar. É uma pena que isso tenha ocorrido. Certamente a gente vai reverberar essa ausência, esse desrespeito na tribuna, que é o lugar onde a gente fala enquanto poder. Muito agradecido, muito agradecido, vereador Renato, e estamos juntos. Obrigado, vereador Ivan Moraes. Já falei pessoalmente, tenho admirado o seu trabalho, porque é um mandato, de fato, participativo. Você foi muito feliz quando falou que não é a gente que decide. A gente está aqui para ouvir ser demandado. E aquilo que a coletividade decide, aquilo que vocês impunham como luta, vai ser a nossa luta também. Acho que a nossa luta, o nosso foco, ele é social, mas sobretudo é coletivo. Então podem contar, de fato, com o nosso mandato. E como falei, outros vereadores que também encamparam essa guerra junto conosco, para de fato a gente possa lutar pelo direito que é coletivo. Eu queria passar a palavra para a comunidade em si, para a gente escutar um pouco. E a gente vai, à medida que for falando, a gente pode até fazer alguns encaminhamentos, a gente vai evoluindo no nosso debate. Tá joia? Eu queria ouvir o pastor Luciese, eu queria destacar aqui, Luciese, antes da sua fala, a minha admiração com a sua luta. Até a minha pergunta aqui, viu, Ivan? Isso aqui fica só um registro nas entrelinhas. Bota o Luciese, bota o quê? Pastor Luciese. Luciese lá é líder espiritual de uma comunidade lá, cristã. E aqui a gente não dá para defender A, B, C, religião, A, B, C. Isso aqui não é uma briga por religião. Mas eu fico feliz pela sua luta, por entender que a sua função é mais do que espiritual, é social. Porque a sua responsabilidade naquela comunidade também é social. E desde o primeiro instante você comprou essa guerra, comprou essa briga, porque entender o que você está inserido num contexto social de coletividade, nada melhor do que brigar pela coletividade. Então fiz questão de você estar à mesa e dar também o seu relato, a sua palavra, a sua história de luta e aquilo que você queira acrescentar para esse debate. Ok. Antes de tecer aqui a minha fala, eu gostaria de pedir perdão ao pessoal do Prezeis, porque nós reconhecemos a importância que tem. Sabemos também que a Prefeitura não tem valorizado o trabalho de vocês. cada vez mais a forma como a Prefeitura trata o Prezeis mostra o tipo de respeito que tem para com as comunidades. Então nós pedimos perdão porque na composição da mesa, o vereador Renato, ele nos pede a relação de pessoas que gostaríamos que estivessem aqui, fora das autoridades que estão aqui. e assim, no desejo de defender a comunidade, às vezes termina a gente cometendo falhas de pegar e não ver que, de repente, viu que não selecionou alguém do Prezeis. Então não é uma afronta ao Prezeis, nós temos muito respeito àqueles que foram eleitos pelo voto da comunidade. Então fica aqui o meu pedido de perdão. O que não pode acontecer é que por causa de uma mesa... Então é isso que nós pedimos perdão a vocês, porque o que não pode acontecer é... O que não pode acontecer... Se estiver aí, pode chamar. Porque assim, hoje, numa guerra como essa, nós não podemos ser intolerantes, porque nós não estamos aqui para ver quem vai sair na foto da mesa, nós estamos aqui para defender um interesse social. E aqui eu gostaria, eu peço perdão mais uma vez a todos os representantes do Prezeis que estão aqui. O que nós estamos aqui, nessa manhã, o que nos traz aqui é uma obra que a Prefeitura quer executar e que nós sabemos que é uma obra legítima, é uma obra de melhoria para a cidade do Recife, é uma obra que trata de melhoramento de canais da cidade do Recife, escoamento de águas. Isso é de suma importância e é legítimo. Mas o que nos traz aqui é como a Prefeitura está executando essa obra. E antes de falar alguma coisa sobre essa situação, como pastor que sou, porque num dos embates na URB, o presidente da URB virou para mim e disse como o senhor pregador do Evangelho, anunciador das boas novas, influencia a comunidade a não preencher uma pesquisa de cadastramento. Primeiro, que uma pesquisa, ela se transforma em dados para que a Prefeitura possa utilizá-lo na execução de uma obra. E no que diz respeito a homem do Evangelho, pregador das boas novas, nós lembramos a ele lá porque o senhor, ele tem um cuidado especial para aquele que se levanta na direção da defesa do órfão e da viúva, daquele que faz a defesa do pobre. E aí eu queria ler para vocês um texto, Salmos 68, verso 5. A Bíblia diz assim, Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus em sua santa morada. Provérbios 23, 10 diz, Não entre nos campos dos órfãos. Tiago capítulo 1, verso 27, A religião pura e imaculada diante do nosso Deus é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. O que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos comprando a briga do órfão e da viúva. Salmos 9, verso 18, Pois o necessitado não será esquecido, nem a esperança do pobre será frustrada. O que é que nós estamos fazendo aqui? Exercitando a palavra. Então o que nós estamos fazendo aqui também é lutando para que a prefeitura não atropele as leis. Hoje nós entendemos que a prefeitura só escuta duas vozes. Por mais que se dizem republicanos, que para mim não são republicanos, são desumanos. Essa é a palavra certa. Eles querem dizer que são republicanos, e nós vemos que a prefeitura só escuta duas vozes hoje. Qual é a voz que a prefeitura escuta? A primeira é a do Ministério Público. E nós como comunidade já fizemos um abaixo-assinado, e já entregamos ao Ministério Público, solicitando o embargo da obra. E a segunda voz que a prefeitura escuta é a voz do protesto. É a voz de, como falou o vereador Renato, queimar pneus e bater panelas. E se a prefeitura não escutar a voz do Ministério Público, nós estamos querendo esgotar todas as possibilidades de diálogo com a prefeitura. Nós não estamos aqui como intolerantes. Por isso que a intolerância, para mim, é repugnante. É repugnante. A pessoa, todos nós, temos que dar ouvidos ao contraditório. Todos nós temos que dar ouvidos a uma contrarrazão. Então a prefeitura estabelece um projeto, mas não aceita ser contraditada. A prefeitura estabelece um projeto e tem que executar. E não é assim. Existe uma lei, e aqui estamos representando do Prezeis, que sabem melhor do que eu sobre isso, uma lei que não pode fazer com que uma comunidade haja uma relocação de habitação a mais de 100 metros. E aí a prefeitura quer levar para o Casarão do Barbalho a 7 quilômetros. Eu tenho nas minhas mãos aqui um projeto de 2011, protocolado pela prefeitura, onde a prefeitura faz uso dos terrenos que a comunidade dispõe para a execução da lei de zona especial de interesse social. Então nós temos terreno. A prefeitura prometeu 420 moradias de 2011. Só que hoje a prefeitura decidiu dar ouvidos a um projeto de 2008 há 10 anos atrás. E nesse projeto de 2008, a prefeitura atropela tantos outros projetos. A comunidade já passou. Está aqui o meu amigo Reginaldo, que sabe falar melhor do que eu sobre isso. E vai falar, eu tenho certeza. Já passou pelo Caparipo Melhor, já passou pelo Recife Sem Palafitas, já passou pela Via Mangue, e agora de forma arbitrária a prefeitura quer executar uma obra, tirando, usando a lei federal, de que não pode haver moradias a 15 metros da beira do canal, só que Carangueiros e Tabaiás tem mais de 60 anos. Não é uma comunidade que nasceu de agora. Tem mais de 60 anos. E se você for passar um perímetro de 15 metros da ponta do canal para o que a prefeitura quer executar, você entra num beco daquele que moram 7, 8 famílias. Agora, imagine uma obra, uma execução de uma obra dessa, dali da Estrada dos Remédios, até onde a prefeitura quer fazer, serão removidas mais de 200 famílias. Aí a prefeitura usa argumento dizendo que não tem como precisar quantas famílias são porque a comunidade não autorizou o que chama de pesquisa, porque na folha tem escrito cadastro e não pesquisa. E como o vereador Ivan Moraço falou acerca do auxílio moradia, nesse projeto não existe auxílio moradia. Nesse projeto é indenização ou apartamento. Só que são mais de 200 famílias, assim, imagino, mais de 200 famílias para 63 moradias. Se a gente fechar o número de 200, o que se fará com 137 famílias? E dará a indenização por metro quadrado em cima de um terreno que não é do povo, porque até hoje a comunidade luta, é uma luta azeis para ter o domínio da posse de terra que até hoje não teve e a prefeitura não vai dar. Aí agora a prefeitura faz na comunidade uma ação prometendo a comunidade a ampliação de zonas eis. É como se dissesse toma aí um confeito, toma aí uma balinha, uma jujuba e cala a tua boca. e nós não vamos calar a nossa boca. Se você me perguntar, pastor, se você me perguntar, pastor, a igreja está no perímetro de remoção? Eu vou dizer a você que está, mas o que me traz a essa mesa e convocar o poder público não é quanto a igreja será indenizada, mas no meu celular eu recebo mensagens pedindo oração de famílias aflitas que estão sendo expulsas das suas casas porque num projeto como esse, o que é que acontece? Tem a promessa de um apartamento. Em comunidade carente é quase que, é muito raro você ver contrato de locação de imóvel, não tem. Então quando o proprietário escuta que vai haver um apartamento pela sua casa, ele sai de onde está, expulsa o morador e nisso entra de briga, boletim de ocorrência, famílias chorando, mulheres com menino no braço sem saber para onde ir e eu, queridos, eu não sei, eu não sei receber uma mensagem como essa e estar na minha casa como se nada estivesse acontecendo porque eu não posso ser indiferente a uma situação como essa. Eu acredito, eu acredito que uma obra, eu aprendi com um grande líder nessa nação, ele diz que não existe campo difícil, o difícil é encontrar um líder que se dê pelo campo. então eu moro no Jardim Beira Rio, no Pina, eu brinco dizendo que no meu quintal é o Rio Mar, nunca paguei um estacionamento para o Rio Mar, é só atravessar a rua, estou no shopping, mas eu não posso fazer, olhar para a minha casa, olhar para o bairro que eu moro, que agora foi valorizado com a construção de um shopping, de um shopping espetacular, e imaginar que eu não tenho nada a ver com isso, não, eu tenho a ver com isso sim, a igreja, ela precisa sair das quatro paredes, exercer o governo que Deus estabeleceu, quando Deus colocou o homem lá no Éden, ele disse, governe, domine, e isso o homem não tem feito, porque tem brigado pelas quatro paredes, tem lutado por impérios particulares, e não tem executado aquilo que Deus colocou para o homem fazer, que é executar governo, e governo, não estou falando de ser um parlamentar, governo significa você comprar o interesse de Deus, da obra de defender o órfão e a viúva, e olhar para uma comunidade como essa, e ver que um projeto como esse, elaborado, protocolado, aqui não é de boca, porque tudo que a prefeitura está fazendo até hoje é de boca, nós só ouvimos o projeto que a prefeitura tem para executar na comunidade, porque nós acionamos as autoridades públicas, eu conversei com o Renato, Renato deu uma sugestão que foi divisora de águas, da gente mover o povo, lotar a Câmara de Vereadores, num dia de plenária que não tinha nada a ver com a nossa causa, mas nós ali fazemos com que a nossa voz fosse ouvida, e dali foi feita uma comissão de vereadores, que depois disso, a URB nos ouviu, quer dizer, perdão, perdão, a URB não nos ouviu, a URB queria falar, porque a URB não ouve ninguém, e nós entendemos que a URB, ela é, ela é pau-mandada dentro de um projeto, a Secretaria de Governo, na pessoa do secretário Sileno Guedes, que eu não conheço pessoalmente, mas não tenho boas referências, não posso julgar a sua índole, ele é quem responde pelas obras do Recife, dá as direções, dá as ordens, e a URB, ela vai executar uma ordem, então nós chegamos com a URB, não existe diálogo com a URB, com a URB significa você sentar, cruzar os braços, preparar o ouvido, e ouvir sem poder ter uma contra-razão, porque nós falamos como testemunhas oculares, levantamos contra-razões na URB, não quero citar nome de diretor, nem nome de ninguém, mas nós somos tratados com extrema arrogância, de pessoas que não quiseram nos ouvir, chegamos na URB, estivemos numa sala, a secretária iria nos colocar para fora da sala, porque iria colocar assim, não podia ter tanta gente na sala, e quando a moça pediu para a gente sair, os vereadores que nos acompanhavam, então vereadores, vocês podem ficar, aí não, nós estamos com eles, aí prepararam uma sala, quer dizer, se não houvesse representação de autoridade pública conosco, nós seríamos tratados como a prefeitura mais sabe fazer, e melhor sabe fazer, é colocar o pobre ou a voz do povo na sala lá de fora, e espera chegar o teu tempo, nós estamos aqui para fazer com que se duas vozes a prefeitura escuta, se é a voz do Ministério Público, nós agimos em favor, se é a voz do protesto, nós estamos dispostos também. Obrigado, Luciésio, por suas colocações, acho que as suas palavras refletem o sentimento da coletividade, a gente não está falando aqui como alguém que quer simplesmente a revolta pela revolta, mas todo o processo democrático é importante ou contraditório, é importante a gente ouvir opiniões, e o que a gente vê nesse processo, vereador Iva Moraes, é que não houve discussão, houve uma imposição de um projeto, e simplesmente, igual lá abaixo, as pessoas têm que aceitar o que foi proposto, e de fato, essa audiência, toda a discussão, a nossa busca é de fato por esse diálogo, para que a comunidade que é o principal interessado tenha voz e decida aquilo que ele quer para si, para a sua comunidade. Eu quero fazer um registro e convidar a mesa aqui, por favor, doutor Silva Júnior, vem para cá Silva Júnior, representante do Prezeis, destacar que aquela é uma área, uma zona especial, interesse social, então nada melhor do que representante do Prezeis também para discutir conosco, para dar sua opinião e seus encaminhamentos para que possa enriquecer esse debate. Eu queria ouvir agora o doutor Stélio ou do CPDH, trazer suas contribuições, eu só vou pedir que a gente se limite aos 10 minutos, tentar, para que a gente possa ouvir a todos da mesa e também ouvir aqueles que queiram se inscrever para falar que estão aí para participar desse debate. Bom dia, queria agradecer a convocação dessa audiência pelo vereado Renato, saudar a mesa e saudar todas as pessoas aqui presentes, em especial as moradoras e moradores da comunidade do Caranguejo do Itabaiares. Queria fazer uma brevíssima apresentação da organização que eu trabalho, eu trabalho no Centro Popular de Direitos Humanos, nós somos uma organização da sociedade civil, cuja, uma de nossas missões é atuar em prol da defesa do direito à moradia digna, todas as pessoas nessa cidade. e assessoramos juridicamente, politicamente, comunidades em ameaça de remoção, como é o caso de Caranguejo hoje. E, bom, queria também, assim como os companheiros falaram aqui, demonstrar minha profunda indignação com a ausência da Prefeitura do Recife aqui hoje. A ausência da URB, a ausência da Enlurbe, todos foram convocados, e dizer que, geralmente, quando a Prefeitura não comparece esse tipo de convocação é porque ela não tem o que dizer para a comunidade, porque ela sabe que está fazendo de uma forma errada. Geralmente, quando ela não comparece é por causa disso. Queria registrar primeiro aqui, antes de entrar no mérito propriamente da questão das remoções e tudo mais, já do, da falha desde o início, assim, na questão da falta de participação, da falta de informações suficientes, da falta de transparência por parte da Prefeitura, porque, bom, tudo que eu vou falar aqui, pontuar, são questões que foram passadas para a gente pelas próprias moradoras e moradores da comunidade, então, se eu estiver falando alguma coisa errada, podem me corrigir, mas, o que foi passado para a gente é que a Prefeitura chegou na comunidade e, simplesmente, de boca, sem nenhuma garantia documentada, falou tudo isso que o pastor colocou aqui que iria ser executada essa obra de revitalização do canal e que teria tudo isso de boca e que teria uma alternativa de realocação para 63 dessas famílias, que são aproximadamente 200, no conjunto habitacional do barbalho, que fica a 7 quilômetros da comunidade, a gente sabe que na ZEIS, na ZEIS, a lei garante que todo tipo de projeto que vai interferir, projeto urbanístico, que vai alterar a comunidade, vai implicar em remoção, vai implicar em qualquer tipo de alteração urbanística na comunidade, é preciso ser discutido com a comunidade, existem formas para isso, é uma ZEIS, existe o comum, existem possibilidades de uma audiência pública, uma reunião pública dentro da própria comunidade, puxada pelo poder público, então é uma garantia, é um direito que a comunidade ZEIS tem de que todo tipo de projeto, todo tipo de alteração na comunidade seja discutida com a comunidade e aprovada em conjunto, isso não foi feito pela Prefeitura do Recife. Queria pontuar aqui também que o déficit habitacional da cidade do Recife hoje, apresentado pela própria Prefeitura na semana passada, em uma das oficinas do plano diretor, é de 71.160 unidades habitacionais, vários habitacionais, vários habitacionais estão com obras paradas pela metade no Recife, então a situação, a política habitacional no município do Recife não está caminhando bem, não está caminhando, está muito mal, entendeu? em relação ao projeto do canal, o projeto do canal, de revitalização do canal é de 2008, 2008, há 10 anos, a Prefeitura quer executar esse projeto agora, que ano passado foram erguidas duas tremendas torres de uma das maiores construtoras dessa cidade, ali, junto da comunidade, estou narrando um fato, não estou dizendo que a revitalização do canal está sendo por isso, mas estou narrando um fato que me causa muito estranhamento, e também causa estranhamento da comunidade, todos da comunidade levantaram essa questão, está certo? Essa questão de que a lei do Prezez garante a relocação de qualquer tipo de remoção que precise ser feita para dentro da própria comunidade ou nas áreas adjacentes, não é à toa, não é à toa, o legislador, quando pensou dessa forma, teve um motivo para isso, porque as pessoas não querem apenas um pedaço de terra e teto para morar, elas precisam de moradia digna, moradia digna não é só o chão para você morar e o teto, entendeu? E a questão da territorialidade, ela é muito importante, a comunidade está lá há 60 anos, as pessoas têm seus filhos e filhas matriculadas em escolas próximas, as pessoas trabalham perto, as pessoas têm um afeto com a comunidade, com a questão territorial, então não é à toa essa questão de que a lei determina que qualquer tipo de remoção tenha que ser dentro da própria comunidade ou nas áreas adjacentes, 7 quilômetros de distância não é uma área adjacente, a Iputinga não é próxima da Ilha do Retiro, a comunidade hoje tem uma situação de transporte público, por exemplo, muito favorável, ali os moradores e moradoras de Caranguejo podem ir para Olinda, para o centro da cidade, pegando ônibus facilmente, na Iputinga já não tem essa facilidade, então são muitas questões atropeladas pela prefeitura, um tremendo desrespeito com a comunidade, porque, e aí pronto, aí tem a questão do terreno que existe dentro da própria comunidade, que é um terreno que já foi destinado para a construção de conjunto habitacional, anunciado pelo prefeito, isso tem nos jornais aí, a gente inclusive juntou na representação do Ministério Público que a gente deu entrada, anunciados pelo prefeito em 2013, em 2013, a obra desse habitacional que é dentro da comunidade foi anunciada pelo prefeito, essa obra foi licitada e homologada para a construtora vencedora da licitação no dia 3 de outubro do ano passado, vai fazer um ano, e essas obras não começaram, por que não começaram? Ninguém sabe, cadê a prefeitura aqui para dizer? Ninguém sabe, ninguém viu, por que não constrói primeiro, não constrói primeiro o habitacional lá dentro para iniciar qualquer tipo de obra do canal, para poder remover as famílias lá para dentro mesmo, por que? Cadê as explicações? Não tem, né? Então, é... Bom, é... demonstrar aqui minha indignação, dizer que, assim como o Ivan colocou em relação ao mandato, a gente, enquanto organização sociedade civil, a gente não tem aqui nenhuma pretensão de dizer o que as moradoras ou os moradores querem ou têm que fazer. A gente está aqui para colocar nosso conhecimento técnico a serviço da comunidade em prol do direito deles e delas a uma moradia digna. Obrigado. Obrigado, doutor Estélio. Antes de passar a palavra para a voz feminina nessa mesa, a moradora Sara Marques, também que tem lutando junto à comunidade. Eu queria só aqui registrar a presença do coordenador do presídio, Edivaldo Pereira. Havia aqui uma justificativa que lhe saiu para a sua ocorrência genitora, mas está conosco, prestigiando, mesmo em um momento difícil, faz questão de estar presente. Você vai terá um tempo de fala também, é importante ouvi-lo. Aqui na mesa está o nosso amigo Silva, que representa a Zez de Caranguejo, não é isso? Então, todos têm direito a voz, vai ser muito importante ouvir a sua fala também. Muito obrigado pela sua presença, mesmo no momento difícil, no caso da cirurgia da sua mãe. Quero registrar aqui, aqueles que foram convidados e não puderam estar. Promotora de Justiça, a senhora Lisandra Lira. Eu quero ressaltar que essa promotora comprou a luta da comunidade, ela tem atuado, tem estado junto, mas infelizmente ela estava com audiência marcada nessa hora e ela justificou a sua presença, como alguns justificaram e tem aqueles que nem justificaram, justificou. A senhora Betinha Guedes, também promotora de Justiça, ela está agora de licença médica, mas também uma pessoa que tem nos ajudado, junto ao Ministério Público, porque entendeu que essa luta é a luta da coletividade. Registro aqui a ausência e também a não justificativa do doutor Sileno Guedes, secretário de Governo, foi convidado, não está presente e respeitou essa audiência, respeitou essa casa, respeitou o povo de Caranguejo, respeitou o povo do Recife, porque talvez esteja preocupado com campanha política e não está presente aqui. Porque campanha política para campanha política, meu amigo aqui é candidato, mas está aqui presente hoje. Eu não sou candidato, mas tenho as minhas correrias, mas estou aqui presente hoje. Então a gente tem que discutir a cidade e esquecer um pouco as eleições. O doutor Roberto Guzmão também foi convidado, não mandou justificativa e já falei aqui outra hora, o doutor João Alberto Costa foi convidado e mandou aqui uma cartinha para ler, que eu me recuso a ler porque eu não sou menino de recado. Vamos prosseguir com a senhora Sarah Marques, por favor, moradora da comunidade. Dez minutos para suas colocações. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Davi, chama-me de amigão. Sou representante do presente, eu estou muito triste que eu não fui apresentado, mas entendemos? Quem que está com a verdade, quem ganhou o presente, foi ele, não foi ele. Ele entrou porque teve uma arrumada. Vai, 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 Davi, a gente coloca oportunamente para a gente não entrar em trave político, gente, porque o nosso intuito aqui não é debater política, nosso intuito aqui é debater a política da coletividade. O problema aqui é carangueiros e tabaiares, vamos deixar de lado as nossas diferenças e vamos discutir aquilo que é comum, que é coletivo para todos. Eu sei que existe, gente, essa, muitas vezes, as oposições, a diferença de opiniões, mas vamos tentar convergir aquilo que é para a comunidade, aquilo que nós estamos discutindo, que é o problema da habitação, o problema da realização do canal do Prado, tá ok? Vamos prosseguir com a fala da senhora Sarah Marques, por favor. Bom dia. Primeiro, queria aqui registrar a nota de indignação com a falta de respeito da prefeitura, e eu acho que a prefeitura, pessoal, quando a gente foi lá na URB a primeira vez, na discussão, me pediram para abrir o coração, aí eu acho que é bem pautada nisso a conversa hoje, a minha fala. Eu disse para eles que a gente não ia abrir o coração, e não só não ia abrir o coração, como nós vamos estar com o punho cerrado, tá? No Caranguejo-Tabaiares e nessa discussão. Então, primeiro, eu quero citar aqui na luta que vem de várias e várias gerações, porque eu sou fruto de várias e várias gerações de Caranguejo-Tabaiares com muito orgulho, mulher negra, gorda, mãe solteira e sem problema nenhum com isso, tá? Eu sou fruto... Eu sou fruto... Eu sou fruto dessa comunidade, quero registrar as várias lutas dessa comunidade e as várias pessoas que lutaram, como o seu Arlindo, Neta, meu pai, Sirá, seu Deda, né? E outros que viveram aí na luta e alguns até morreram nessa luta como Neta, que foi lá, né? E... Para desentupir uma vala e morreu nisso, né? Saiu de lá já com problema e faleceu disso. E a gente nunca teve medo de lutar Caranguejo-Tabaiares. Então, nosso coração vai estar fechadinho para isso. A gente quer fazer a fala se a prefeitura está preocupada, né? Com moradia, porque não tem nenhuma discussão para quem está na margem do rio. Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer à prefeitura, porque não tem nenhuma discussão para quem está no auxílio-moradia. A gente tem 27 famílias que estão no auxílio-moradia que o prefeito foi lá e prometeu a habitação. E a gente não tem nenhuma discussão. A gente está aqui como encaminhamento, vereadores, para pedir que vocês chamem eles para uma conversa e perguntem para eles qual vai ser, qual é a situação do todo de Caranguejo-Tabaiares, porque não adianta eles virem com essa discussão de tirar o canal para fazer as vias para a melhoria da situação de quem é mais rico na cidade, que a gente viu duas torres gêmeas construídas na área que a gente tinha discutido para ser um CMEI no orçamento participativo. No dia, no dia 1º de janeiro, eles começaram a fechar aquela área, aquele terreno. O terreno tinha sido votado para ser um CMEI dentro de Caranguejo-Tabaiares que não tem uma creche. E até tem uma creche que servia a gente e não tem mais nem essa creche. A gente não tem nenhuma discussão da prefeitura. Eu acho que não é só o canal. Quando a gente vem aqui, Caranguejo, no futuro e definições, o futuro da nossa comunidade são nossos filhos. A gente não tem nenhum projeto, nem para criança, nem para jovem, nem para adultos. A gente não tem projetos em Caranguejo-Tabaiares. A gente precisa abrir esse leque. Esse canal é só um canal para a gente vir aqui e pedir a vocês essa discussão. E pedir à prefeitura também. E pedir não. Talvez a gente tome da prefeitura essa discussão. Porque eu acho que a gente precisa juntar todo mundo e começar a trabalhar de outro jeito. A gente fez um documento para o Ministério Público, que não teve nenhuma resposta ainda concreta. Não vi nenhuma resposta. Talvez demore muito. E demorando muito. O que a prefeitura nos diz é que eram 30 dias para entregar as 64 casas, que não são mais 63, são 64 casas, e indenizar o resto das famílias. A gente precisa ter uma resposta mais rápida e mais direta. talvez até antes dessa eleição, porque todo mundo está muito calado por isso, a gente sabe disso. A gente tem um grupo na comunidade que está discutindo isso junto, mesmo cada um tendo um lado, a gente está discutindo isso junto. E esse grupo, cada um tem um papel, cada um tem alguns representantes, tem seus representantes, mas a gente precisa juntar esse povo e ir para a rua de verdade. Porque se a gente ficar nessa discussão, chamando em reunião, a gente já chamou, fez várias assembleias na comunidade, tem muita gente sabendo, e fora dela, a gente deu uma entrevista para a Rádio Folha. Um dia, a gente deu a entrevista, não saiu nossa entrevista enquanto moradores. No outro dia, Nora Neves, que é quem assina o documento, deu uma entrevista dizendo que era irrevogável a discussão de caranguejos e tabaiares. A gente precisa da assessoria que já está nos ajudando, mas do CAL, do CPDH, dos vereadores, a gente precisa dessa assessoria para a gente ter um encaminhamento de verdade. O que a gente pode fazer para de verdade a gente receber uma resposta? Porque não adianta, hoje, até quando a gente chegou, soube que a Urbem não estava, a gente vai falar para a gente mesmo, isso é muito ruim, porque a gente já falou para a gente mesmo várias vezes. As respostas que a gente quer, a gente já sabe, as perguntas que a gente já quer fazer, a gente já sabe, na verdade. Agora, as respostas a gente precisa ter e a gente precisa organizar, se organizar para ver onde é que a gente vai ter essas respostas. A luta não vai parar, a gente está aqui. A gente tem, assim, Ivan, eu não durmo pensando nessa situação, porque a gente tem situações que mães como o Marise aqui. O pessoal diz assim, não cito exemplos, nem falo em nomes, mas eu não consigo, porque eu conheço família a família, porque as famílias me conhecem, a gente só está nessa luta. Não é para se viabilizar em nada, não é nenhuma discussão disso, que eu acho que precisa ter, inclusive, viabilizar algumas pessoas, porque caranguejo trabalha, as pessoas precisam se renovar, precisa que a gente entre nos lugares, e tem o Igor da Vida, que o povo olhe e respeite. A gente precisa renovar caranguejo trabalhares, mas, assim, Marise, por exemplo, o filho está preso, os técnicos chegaram e disseram que ele não tem direito a uma moradia, porque ele está preso, ele cadastrado e não tem direito a moradia, ela tem três cadastros, ela mora, ele mora, sem respeito, porque, assim, ele morava aí, tinha 18 metros quadrados do barraco dele, ele morava ali, era a moradia dele, ela fez isso com todo sacrifício, dividiu, colocou uma cama e morava ele, a mulher dele e o filho, aquilo era a vida dele, aquilo, aquilo é a vida da gente, pode ser que algumas pessoas não saibam o que é uma vida em 18 metros quadrados, pode ser que algumas pessoas não saibam o que é uma vida na margem do canal e, mesmo assim, amar isso, porque foi isso que a gente foi construindo e a gente não tem problema, a gente quer que seja melhorado, sim, a nossa discussão é que seja melhorado, mas, para nós, não adianta o canal ser melhorado para os outros, quando eu disse aqui da outra vez, quero que o povo fique morando no canal, talvez as pessoas não entendam, mas, assim, morar no canal, em setubro, as pessoas moram na margem do canal e é uma margem do canal muito rica, muito caro, mas, no Caranguejo de Tabaia, essas pessoas não vão poder morar, vão ser retiradas as famílias para passar os carros do povo mais rico, que não vão querer que fique o pessoal lá, porque eles não vão querer, porque eles não querem ver o feio da cidade para eles, eles não querem ver a luta da gente, a luta da gente é para que a gente continue lá, porque foi a gente, a gente é uma mistura de índio com caranguejo, para quem não sabe, viu, gente, porque é caranguejo, Tabaiares, caranguejo, é o da lama e Tabaiares é o indígena, então, a gente é uma mistura de índio com neve e caranguejo, com lama, a gente não tem medo da luta, a gente não tem problema em lutar, a gente vai até o fim nessa luta, talvez, tem alguns percalços, a gente está vendo, como é a briga com caranguejo, é difícil, eu quero agradecer aqui até na frente todo mundo, ao pastor, porque está fazendo um papel importantíssimo de estar mediando essa discussão, várias vezes eu quis explodir, não, venha cá, minha filha, calma, hoje eu fiz questão, sim, de sentar na mesa, porque eu sou a única mulher dessa mesa, e eu faço questão de defender o espaço da gente, eu faço questão, sim, não sou, não sou, eu não sou técnica, né, vim aqui para fazer o discurso do coração e o discurso dos moradores, a gente tem preciosidades em Caranguejo e Tabaiares que estão escondidas há anos, há anos, porque não tem discussão política de verdade, a gente, nós estamos abandonados há muitos anos, passando de mão em mão e a gente não aceita mais isso, essa discussão tem que ser feita e vai ser feita a partir de agora. Obrigada. Eu quero depois, a senhora vai escrever, eu quero que a senhora fale, tem que falar mesmo, esse é o papel para a senhora falar, eu queria aqui parabenizar a Sara as suas palavras, dizer que é com muito orgulho que essa mesa hoje tenha essa composição com a sua fala, porque nós não precisamos também só de discurso técnico, a gente precisa de discurso do coração assim, Sara, como você falou, a gente tem que decidir o futuro da cidade, não é em quatro paredes, em escritórios da prefeitura, ou em escritórios de empreiteiras, a gente tem que discutir em reunião pública com o povo, e nada melhor do que trazer o povo para falar dos seus problemas para buscar solução, então parabéns por sua fala, porque é uma fala de coração, e é uma fala que reflete a coletividade da comunidade, e é importante que você falou que eu acho importante, a juntamento de pessoas, mesmo com posicionamento político distinto, nós temos aqui, lado a lado, eu e Ivan Moraes, nós temos pensamentos ideológicos bem distintos, mas aquilo que é coletivo para a cidade não pode ter barreira, não pode ter discussão que é ideologia A, ideologia B, não é o meu posicionamento, não é o posicionamento dele, é o posicionamento da cidade, e nessa hora a gente tem que dar a mão mesmo, tem que estar trabalhando junto, deixar as diferenças de lado e trabalhar pelo coletivo, e se isso acontece aqui na Câmara, na comunidade vai acontecer, há quem defenda a gestão, há quem seja contra a gestão, mas nessa hora a gente não tem que estar preocupado com quem defende ou quem é a favor, é juntar esforços e buscar solução para a coletividade, então esse sentimento, Sara, é importante, e eu acho que compete a vocês, é um trabalho que não dá para mim fazer, não dá para Ivan fazer, é vocês que moram, que sabem da realidade, se juntar a gente e buscar solução, concordo com o Luciésio, a gente vai na via administrativa, a gente vai na conversa, no diálogo, mas chega uma hora que se esgotar, vai queimar pneu, vamos bater panela, vamos fazer o que for necessário para que de fato a voz da coletividade seja atendida, então você falou, falar para nós mesmos, não, hoje você está falando para a sociedade, está falando para a imprensa que está aí, está falando porque muitas vezes querem calar nossa voz com uma ausência não justificada, mas isso aí não pode impedir, Sara, que a gente possa reverberar aquilo que a gente pensa, e bem falado pelo Ivan Moraes, aquela audiência, aquela câmara ali não é Big Brother não, gente, está sendo filmado, está na câmara, está registrado, isso aqui vai para o diário oficial, eu vou reverberar, tenho certeza que Ivan Moraes na tribuna hoje, vai falar, e a gente vai empoderar a sociedade que existe uma comunidade que é esquecida, que é no meio ali do esporte, afogado, que ninguém sabe nem que existe, mas só lembro na época da eleição, e a gente vai mudar essa realidade, se Deus permitir, com o trabalho de vocês. eu queria passar a palavra, vou passar a palavra, vou deixar você por outro, Marcos, está certo, para o representante da ZES lá de Itabaiares, Silva Júnior, eu vou pedir para Ivanzinho ficar aqui na presidência, que eu vou só dar uma entrevista rápido e volto, mas a gente está gravando tudo, e eu volto em seguida. Aprovado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Primeiro, fora Paulo Câmara, depois eu quero agradecer a presença dos moradores da comunidade Carangueja de Itabaiares, quero agradecer ao meu coordenador Edivaldo, que está presente, Meire da URB, e os companheiros da Vila Esperança, Cinto Cardoso, Novo Prado, que está aqui nos prestigiando nessa audiência pública. Para mim, já não é mais novidade esse pessoal da prefeitura não se fazer parte em audiência pública. Sabe por quê? Porque eles se escondem. Eles só aparecem na época da eleição. Eu tenho certeza que o senhor Sileno Guedes está na rua procurando voto para eleger o seu amigo Paulo Câmara. O lugar dele deveria ser aqui para ouvir a população, mas como eles se escondem. Para vocês terem uma ideia, em novembro, eu assumi o prezez. A gente foi convidado para participar do Recife Participa, que para mim Recife não participa. Lá no centro, Paulo Freire, faltando cinco dias, cancelaram o convite. Por quê? Porque o prezez é um pessoal de luta, e a gente não vai baixar a guarda. as eis não vão se acabar. Passa prefeito, entra prefeito, mas as eis não vão se acabar, porque existe um grupo de pessoas que vai lutar para que as eis não se acabem. Porque a intenção do prefeito é acabar com as eis. E para isso, a gente está na luta. Há mais ou menos três meses atrás, o prefeito foi convidado para participar do Fódio Prezez. Sabe o que aconteceu? Ele não foi, fugiu. Porque se essa gestão não tem transparência, enquanto representante do prezez, a minha voz não vai se calar lá no plenário. Lá no fórum do prezez, vai ser uma voz autêntica em defesa da comunidade. Quero dizer a vocês, e também agradecer a presença de todos, eu quero me retirar da mesa e quero que o vereador Ivan Moraes convide o meu coordenador, Edivaldo, para que ele possa também esplanar um pouco sobre a comunidade carangueja de trabalhares, que ele conhece, porque no dia a dia eu estou comunicando tudo o que acontece lá no Fódio Prezez. Então, eu queria que o vereador convidasse Edivaldo para ele fazer parte dessa mesa. Obrigado. Obrigado, companheiro Silva Júnior. O requerimento de V. Exª está devidamente aprovado de forma autoritária pelo presidente da mesa, que sou eu. Convido o companheiro Edivaldo Pereira a ocupar seu espaço e dar sua contribuição original e depois passaremos a palavra para o Marcos. Vai ser. Será? Será? Não, vai falar. Bom dia a todos, a todas, bom dia à mesa. Teve um percâmbio de família agora há pouco, logo cedo, com minha mãe, mas, graças a Deus, está tudo tranquilo. Deu para dar uma carreira do Santa Júnior para cá, mas está bem. Ouvindo pelas palavras do pessoal hoje, principalmente a de Sara, de Silva, nós que fazemos hoje o Prezeis, a gente tem as dificuldades que nós tratemos com a gestão. Isso não é de agora não, isso é de muito tempo, não só com essa gestão, como as das outras. Carangueiras de Tabaiares é uma área totalmente privilegiada que está dentro do centro do Recife, que todo mundo tem olho. Hoje, se a comunidade não estiver unida com os pés no chão a nível de sua liderança através da própria comum e os seus conselhos, as igrejas que trabalham dentro da área e algumas ONGs que prestigiam o trabalho dentro de vocês de caranguejo, se não estiver unido vai ser engolido nesse processo. Por quê? Hoje, a gente só perde para nós mesmos e perde para quem tem dinheiro. É como ela falou, o canal é uma amostra, somente. O canal em Setúbal tem quase 50 metros cheio de apartamento, que são áreas não edificantes e alguns urbanistas aqui podem até explicar isso melhor do que eu. Se você for olhar o polo médico, está ali, o NIMED, o Hospital Esperança, português comeu a metade do mangue atrás, a gente passeando de barco para pescar, a gente via comer na terra. E ninguém falou isso, ninguém disse nada. Todo mundo botou a mão nos olhos e pronto. Quando é agora, caranguejo é a bola da vez. É a bola da vez se o morador não estiver unido mesmo, discutindo, fazendo como o vereador agora há pouco falou, botar o pneu na rua, queimar, gritar, fazer panelaço, prestigiar o fórum do prezejo, fazer zoada, gritar. Porque se você for depender da boa vontade, da gestão, para querer mudar isso aí, se vocês não estiverem unidos junto mesmo, não vai não. Porque hoje a gente sabe os vereadores que estão com a causa, a gente sabe os vereadores que estão lutando pelo povo, pelo dia a dia, mas se a gente for depender da boa vontade e da gestão, a coisa não funciona não. E o prezejo é o maior instrumento de luta que nós temos. Em 5.570 cidades que a gente tem no Brasil, o prezejo é o maior instrumento que a gente tem de luta urbana. Mas ele ainda é precário, é destruturado, não existe interesse de trabalhar em cima do prezejo. A gente está vendo situações não só como caranguejo, não, gente. Tem o Pilar, tem o Aeroclube, Casa Estelita agora já pipocando aí com ordem já de construção. Aí eu pergunto, uma área daquela ali que a gente batalhou para construir o CEME, como a Sarah aqui falou, e eles disseram a gente, as terras de caranguejo não prestam para se fazer construção, mas fizeram o Sando e Júnior lá, dois prédios, grande, ali, em Moura do B, da Moura do B. E está lá a construção feita. Mas as construções que tem e os terrenos que tem desocupado ali em caranguejo, a prefeitura ainda nem pensou assim, vou desapropriar para botar esse povo do canal aí. Quero botar num raio de 7 quilômetros num barbalho que vocês não sabem. Gente, cada comunidade tem sua cultura diferente. Eu sou morador de Santa Mária e sei que é diferente de caranguejo, é diferente do coca. A gente, nossa cultura própria. Então, hoje, não é fácil, não. Não é fácil você convocar uma reunião à noite porque tem o horário da novela, tem o horário da água, tem a minha comadre que eu não gosto de falar com ela nem meu compadre, existe tudo isso. Então, hoje, se tem as dificuldades que nós temos dentro das nossas áreas, mas a gente se mantém unidos sobre isso. A grande questão que eu vejo hoje é isso, é manter os pés no chão, discutir mesmo, encarar quando tiver seus momentos de encontro, mesmo não tendo tempo, vai, porque caranguejo é bola da vez também, é área de centro, e eu brigo muito por conta disso. É área de centro, todo mundo tem olho nela. Não é à toa que tem ali aquele campo ali, não. Muito obrigado. Obrigado, Edivaldo. Nesse instante, devolvo a presidência dessa audiência pública, o vereador Renato Antunes, a quem é de direito. Está aprovado, meu amigo. Essa presidência é coletiva hoje, porque os interesses são coletivos. Parabéns, o representante do Presente pela fala, e, de fato, aquela é uma área de especulação imobiliária muito grande, gente. A gente está discutindo o plano diretor nessa legislatura, e a gente sabe como essas áreas são escassas hoje. Então, a gente tem que ficar com o olho bem atento, mas não é só o olho, não. O olho, ouvido e a boca, para falar quando necessário daquilo que é do interesse coletivo. Eu queria escutar agora o Marcos Serac, que também é presidente lá da Associação de Moradores. Está com a palavra, meu amigo, dez minutos para fazer suas considerações e encaminhamentos. Se for o caso, vem mais pra cá um pouquinho. Isso, está para falar. Antes da tua fala, tem uma lista aí que está rodando quem vai fazer uso da palavra. Onde está essa lista hoje? Hoje não, agora, né? Já está, né? Mas quantos já se inscreveram? Levanta a mão, só para ter uma noção de tempo. Está joia. Quem quiser mais, vai ser três minutos de fala, mas o debate sempre é bom, gente. E quem trazer, além do debate, encaminhamento, é importante. Bom dia a todos e a todas que estão presentes. Quero, em primeiro lugar, agradecer, né? A oportunidade de poder, nesta manhã, estar representando a nossa comunidade que é esquecida de todos e de tudo. A gente tem passado momentos de grande dificuldade na nossa comunidade, não é de agora, já há muitos anos. E quero deixar uma fala bem clara. Eu não sou posição e nem oposição. Eu sou do povo. Se o povo está sofrendo, a gente está junto com o povo sofrendo e vamos para a luta. A gente não tem bandeira e a gente defende, sim, que a nossa comunidade permaneça na comunidade. Nós temos terrenos, nós temos condições, sim, a prefeitura tem condições, sim, de construir. Se ela tem condições de colocar a propaganda dela aí com mais de 10 milhões de reais no meio da rua, por que não tem condições de construir o habitacional no nosso terreno? Nosso terreno está lá servindo simplesmente de rato, barata e outras coisas lá que não presta para a nossa comunidade. Eu quero aproveitar também a oportunidade para benizar ao pastor Luciésio, a Sara, a Reginaldo, a todos os irmãos. Eu acho que agora realmente tem algumas pessoas da comunidade que não acreditam na união da comunidade. Eu digo sempre que Itabaiares tem jeito e nós vamos juntos fazer a diferença. Eu não me sinto, posso colocar a palavra dizendo assim, como presidente da associação, que eu sou a situação. Não. Eu acho que eu estou lá como representante, que o pastor Luciésio pode estar junto como está, como o Reginaldo e como os demais. No momento que a gente fizermos isso, eu digo, no geral, a gente vê o cenário da nossa comunidade mudar muito mais. Isso aí já é o resultado. Para quem dizia que Itabaiares não está unido, veja aí a quantidade de pessoas. A gente sabe que está pouco, mas vai chegar mais. Vai chegar mais, vai calar a boca da oposição que diz que não tem jeito. nós vamos mostrar lá dentro Itabaiares e Itabaiares que nós somos fortes, que nós não estamos derrotados e nós somos mais que vencedores. Então eu quero também dizer nesta manhã que a comunidade Itabaiares e Itabaiares que o nosso prefeito que não deixa de ser porque está no poder, está sentado na cadeira, esteve lá em 2012, lá em cima do palco e eu estava de lado dele como candidato a vereador de Recife e o prefeito colocou a mão em cima do meu ombro e disse ali, gente, vamos eleger Marcos Será como representante de Carangueja Itabaiares para a gente poder avançar. E ele disse, é promessa do prefeito e nós vamos tirar os palafitas daqui da beira da maré e nós vamos construir o habitacional dentro do terreno e vamos dar uma moradia digna à nossa comunidade. Foi em 2012 e eu quero deixar bem claro para vocês, em 2013 o prefeito teve novamente lá quando pegou fogo nos barracos da Jordânia e eu fui nomeado como chefe de setor dentro da prefeitura, mas nem por isto me calei e nem vou me calar, porque antes de eu estar na política eu estava sobrevivendo e não é por isto que eu vou morrer não. Vou para a rua independente de qualquer situação, porque o povo merece o carinho e a atenção de nós que estamos representando ele. E o prefeito fez a promessa, gente, e nós temos vídeo, nós temos áudio para mostrar a ele e se ele estivesse aqui eu diria, dizia na cara dele ou no rosto dele, ao seu Sileno Guedes, que para mim, eu vou ser bem sincero para vocês, não tem a dignidade de ser o chefe de governo dessa prefeitura. porque eu não tenho a dignidade, porque não para para ouvir, não dá atenção ao morador e nem olha para nenhum de nós que pagamos os impostos e que somos cidadãos dessa cidade e queremos o nosso direito. Agora me permita uma palavra para encerrar a minha fala. Tem pessoas que têm medo de falar porque só sobrevive disso, mas eu quero dizer a você, querido, abre a sua boca e fale, sabe por quê? Porque você é morador e vai estar sofrendo também quando a avalanche entrar lá dentro. Essa é a minha palavra. Obrigado, Marcos, pela palavra. Acho que é importante esse sentimento. E o seu sentimento e a sua fala é a fala de muitos que não têm direito à voz, Marcos. O sentimento é a mesma hora de dar as mãos e lutar por aquilo que é coletivo. Torna a falar. Em época de eleição de campanha é muito fácil a promessa. Prometer, 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 prometer. Mas eu sou daquela velha máxima e eu cito aqui também a Bíblia, como bem falou, eu aprendi que na Bíblia se ensinam ou não. O que procede disso é outra coisa. A gente aprende isso em casa, é princípio e fundamento. Então, prometer, a procedência é maligna, né? Então, aquele que prometeu não queria falar, mas ele falou por mim. Mas foi bom, a procedência é maligna mesmo, de um coração maligno muitas vezes, de um coração que está inclinado para o mal, porque é melhor uma dura verdade e uma doce mentira. Porque é muito fácil chegar na campanha dizendo que vai fazer A, B e C e não se faz nada. Na semana passada tivemos um debate no plenário para se tratar de outro problema da cidade, que é ali o terreno do aeroclube. Porque alguns querem um parque, mas a gente quer moradia para o povo. E chega ali alguns da base do governo prometendo, dizendo, olha, ainda tem mais dois anos para cumprir. Ora bem, se não cumpriu em seis, que já se passou, vai se cumprir em dois, então já estou escaldado. Então, eu aprendi numa máxima que eu servi, que é, o mais vale, uma dura verdade, é uma doce mentira. Então, é preciso ter coragem, como você fez, Marco, de falar, desculpa a expressão, sem estar com o rabo preso. Porque muitos botam a faca no pescoço da gente, dizendo, olha, se não for assim, eu tiro. Que tirem. Podem tirar trabalho, mas não vão tirar a nossa dignidade, não. Não vai tirar a sua voz, não. E é importante esse posicionamento, porque o teu posicionamento pode contagiar a tua comunidade. Assim, eu aprendi que a palavra convence, a sua palavra convence, mas o seu exemplo vai arrastar. A partir do momento que você assume essa postura, outros vão comprar essa briga com você. Parabéns por suas palavras, parabéns por esse sentimento. Escutado todos que estão à mesa, a gente vai novamente no final fazer as considerações finais, mas agora também eu quero ouvir vocês. A audiência pública se propõe agora a abrir o debate. O microfone é do povo. E não é o microfone da Globo, não. Porque aquele da Globo tem um maior medo. Qual é o Brasil que você quer? Tudo formatado. É tudo ali manipulado. O Brasil que eu quero é esse Brasil que você tem direito a falar. É o Brasil que está lá em Itabaiares. E a gente precisa colocar esse Brasil para que Recife possa escolher escutar o Recife que você quer. Não que a Globo está ensinando e mostrando para a gente aí fora, não. Tá ok? Eu quero convidar a senhora Ana Lourdes Santos. É isso mesmo? Moradora. Não, Ana. É porque a letra aqui eu não entendi. Ana Lúcia dos Santos, querida. Vem cá, moradora. Queremos ouvir sua voz. Você tem três minutos, mas além dos três minutos, caso queira falar mais, fique à vontade. Nada melhor do que ouvir o morador da área. Bom dia. Bom dia. A situação que estão colocando a gente é transtorno. Porque eles chegaram fazendo logo os cadastros das pessoas, sem ninguém saber de nada o que estava acontecendo, pegando todo mundo de surpresa. Depois veio a bomba. Não é isso? E como é que vai ficar a nossa situação? Sem casa? E entrando no auxílio moradia para aquelas pessoas que estão desempregadas? Sem passagem para pegar o barbário, para ir para o barbário, para pegar o ônibus, para vir para cá, para a cidade? Como é que vai ficar, gente? Agora, a gente não tem direito de falar, que a gente é um morador. Agora, quando dá para chegar o papelzinho para deixar lá na portinha da gente, todo mundo quer voto. E por que a gente, moradores, trabalhadores, carangueiras, tem direito de falar? E por que a prefeitura tem direito de tirar a gente? Tem não, porque a gente mora ali há muitos anos, eles não têm direito de tirar a gente, não. E por que vieram logo essa construtora fazendo aí os apartamentos para tirar a gente? Sem a gente saber, caladinho, para tirar a gente, a gente tem direito de falar porque a gente quer e ficar na nossa moradia. Não é para aí, ir para uma caixa de papelão, não, como eles querem, não, botar as famílias, netos, cachorros, animais numa caixinha de papel, não. A gente tem direito de falar assim, gritar. Olha, eu não consigo nem falar porque estou tão nervosa, que isso aí é um caso de transtorno mesmo, que a gente está vendo a hora de sair com a trouxa na cabeça e ficar pegando pneu para queimar lá na pista da chá do remédio. A situação é essa. Muito obrigada. Obrigado, Ana, por suas palavras. Quero convidar o senhor Reginaldo Pereira, é coordenador da Biblioteca Comunitária lá em Caranguejo de Tabaiares, que eu já tive a oportunidade de conhecer e preciso retornar. Obrigado. Mais uma vez, a gente vai trazer um pouco de imagem só para a gente poder ver um pouco da situação que nós estamos na comunidade. Quero bom dia a todos e a todas. Eu quero dizer que para a gente é uma honra estar aqui porque essa casa é nossa, para falar a verdade. Estão aqui porque nós voltamos, a sociedade voltou para estar aqui representando a gente e o que mais nós esperamos é que hoje vocês cumpram o papel que vocês têm que é defender a sociedade, defender a comunidade. agradecemos por esse apoio. Então, a ideia é um pouco falar um pouco como é que está a situação. A gente já apresentou um pouco lá na comunidade, mas esse panorama de como é que está a situação. Fazendo só algumas colocações importantes, a comunidade de Caranguejo de Tabaiares, os primeiros habitantes chegaram lá em 1908, 1910. Nós temos mais de 100 anos a comunidade tem com os primeiros habitantes que chegaram lá nessa comunidade. Então, é importante trazer essa relação de dizer que é um momento de luta. Tivemos um grande número de ocupação em 1975 por causa da cheia. As pessoas foram ocupando os espaços e aí foram dando sua vida. Mas esse processo todinho que nós estamos trazendo aí... Vou passar um pouco desse número porque a gente já tem algumas coisas da comunidade mesmo. Ele vai mais centralizar um pouco nas imagens que a gente quer trabalhar um pouco. Deixa eu ver aqui. Pronto. Dá para te passar na mão porque vai ficar ruim no papelzinho, certo? Então, um pouco para trazer essa relação da comunidade que nós hoje estamos. Ali é a Zez de Caranguejos e Tabaiares, na limitação que está hoje no Presês, lá no Cadastro da Zez, onde traz toda essa parte da gente. Aquela que estão as bordadinhas são a comunidade e a parte de fora são as... É, são as comunidades aí, trazendo um pouco do mapa aí, onde é que nós estamos na comunidade. E aí nós trazemos também outra relação que não está aqui, mas eu já falei em outro momento, a Ilha do Zeca é parte dessa comunidade. Todo mundo usa a Ilha do Zeca, os pessoal usam a Ilha do Zeca, então é dessa comunidade que nós temos que entrar também nessa discussão, desse espaço todo que a comunidade usa. Quando fala atrás aqui, não é só moradia, mas nós estamos falando de saúde, de educação, de direito, de espaço. Tudo isso tem que ser discutido para essa comunidade, nesse caso que nós estamos hoje. Então tem essa parte aí, voltamos lá para o projeto, pode passar um pouco essa parte que nós já falamos. Pronto. Nessa partinha aí, vermelhinha que nós temos, azulzinho aqui, é o canal onde está dizendo que vão fazer a obra, nessa partinha aqui, todinha aqui. Então, é uma obra que já foi pensada, como já falamos aqui, a comunidade já passou por diversos projetos que nós temos percebido dentro dessa gestão, que é um copia e cola sem discussão. Porque o projeto que estava lá, se recebe sem parafitas, cabarelo melhor, no projeto está dizendo que a licitação é duplo cabarelo melhor, diz que não tem mais esse projeto, é um outro projeto. Então, é um processo de copia e cola e a gente não sabe qual é essa discussão, porque não tem uma discussão com a comunidade, dentro desses espaços. Então, aí nós temos também as partes que hoje o projeto permite, que é essa revitalização do canal, esse amarelinho aqui, que são as saídas de todas essas casas. que nós estamos falando aí. Como a gente está dizendo essa discussão, hoje é essas casas, mas amanhã vai ser essa parte daqui, que está na beira do canal. Porque vocês vão ver na próxima foto, não tem construção de nada, é para passar uma via, para passar dois carros. Nós, se a gente brincar, nós não temos nem cem carros na comunidade de moradores. Temos mil e poucas famílias, mas não temos cem carros. Para que uma via para passar dois carros se nós não temos cem carros? Então, para quem vai passar essas vias? Para quem vai passar nessa via? É a comunidade, para quem é esse direito? Para quem é isso? É, pode ser. Então, aqui, o projeto que está... Acho que... Oi. Então, esse projeto aqui foi apresentado para a gente em uma reunião lá da URB, que vai até lá na sede. Então, nessa parte aqui passa dois carros e aqui passa um carro, que para ali, perto da casa de Sara, ali, e pega o beco do caixão, pegando o beco do caixão e ele vai sair lá no Tabaiales, que a ideia também é voltar para cá, pegando ali o beco do caixão e sair no Tabaiales. Uma das coisas que a gente quer dizer também é que a falta de respeito da URB não passar os documentos. Na última reunião que nós tivemos com a URB, ela ficou de passar para a gente o material que ela apresentou e não foi passado para a gente isso. Então, é uma maior briga, a gente foi tirando foto, copiando e colando para poder trazer essas informações. Então, assim, nós não estamos dizendo aqui que não é uma obra boa, de jeito nenhum. nós estamos dizendo que vai dar via à comunidade, vai dar condições melhores para a gente, passar os carros, transporte, estamos dizendo isso. Mas o que nós estamos discutindo aqui é para onde vai levar a comunidade, já que ela tem um espaço na própria comunidade de ser construída, porque é uma luta grande da gente, da gente, da comunidade que já vê, de Seu Arlindo, de vários outros moradores que já fizeram todo esse processo. Então, a gente passa um pouquinho aí. Acabou? Acabou. Ah, travou? Ah, certo. Então, deixa eu só continuar falando aí um pouco do que tem depois dessa parte aí. Então, nesse processo aí, a gente tem a apresentação da comunidade. Não volta nada, então? Então, no terreno que nós falamos lá na frente da área Z, que o ATI percebeu, nós temos hoje dois terrenos que nós estamos dizendo que tem já um decreto de doutade pública para uso da comunidade, que é o terreno da Fermentasse, que nós já conhecemos ali do lado da escola, na beira do canal, e o outro terreno que é o da fábrica de Vrido. Então, esses dois terrenos estão no decreto público de utilização para a comunidade, que é para a construção dos habitacionais. Em 2008, o projeto que hoje nós temos em mão, que estava na associação anterior, que foi passado para nós, esse documento permite a construção de 420 casas. Só que, na reunião com a URB, que nós tivemos lá, o projeto é só para construir, usando o terreno da Fermentasse, só 170 casas. Então, isso só colocaria parte do pessoal que está no canal, mas depois, se for fazer qualquer outra revitalização na comunidade, se for ter o pessoal da São Lucas, da Jordânia, não tem para onde ir. Então, não tem para onde discutir se não tem mais espaço. Então, o que nós estamos querendo dizer é que a discussão hoje, com essa gestão, que não escuta a gente, que não dá respeito a nós, é dizer assim, o projeto é esse e nós queremos construir. Se tem dinheiro só para construir 10, 22 andares, nós vamos construir isso, nesse primeiro momento e vamos tirar tudo isso. Não tem como executar essa obra que ele está dizendo para a gente, porque nós temos terreno, não tem como dizer assim, não, primeiro temos que tirar as casas, fazer a obra, porque já está licitada a obra, já está financiada a obra, tem que tirar, não, não tem isso. Nós temos o terreno para ele construir o terreno primeiro e depois nós tiramos as casas. Sem construir, não tira as casas nenhuma. Então, aqui, como nós estamos hoje e como vai ficar depois que eles construírem a obra. Dois carrinhos aqui, e um carrinho aqui passando a porta de Sara. A minha família todinha. Quase na porta, mais na frente, é na última casinha que nós temos lá do Coisa. Pode passar aí. Travou de novo? Então, está. Então, deixa aí. Então, deixa eu só terminar essa minha fala. Então, assim, hoje nós estamos dizendo que é importantíssimo, nós que não temos, às vezes, a gente diz assim, ah, eu não tenho muito conhecimento, ou estou chegando agora, eu não sei muito disso. Mas todos nós temos direitos. E esses direitos precisam ser cobrados a uma gestão que faz as coisas que nós permitimos, que nós queremos. Pagamos imposto para isso. Então, é importantíssimo que a gente saia daqui com esse aconamento que nós temos direito. Nós não estamos pedindo favor a ninguém. Não é favor à gestão que nós estamos pedindo aqui. Nós estamos pedindo direito de casas melhores, de qualidade de vida melhores, que nós vamos falar mais uma vez. Nós precisamos acordar que não é só moradia nessa comunidade. Nós não estamos falando de lazer que não tem para nossos filhos, não tem para onde sair, não tem uma quadra, não tem espaço para todo mundo. Então, assim, é importantíssimo. Não tem academia. Por mais que nós temos espaço, por mais que tenha luta de outras pessoas que vão lá, que querem construir academia, que querem fazer isso, ótimo. Mas precisa fazer uma discussão ampla com esse coletivo que está trabalhando para que a comunidade tenha essa voz de escutar e de falar. Até no meu tempinho. Isso. Mas é mais isso aí. quero agradecer a fala e dizer que nós estamos juntos e precisamos, sim, passar as informações para a comunidade e estarmos juntos nessa luta. Obrigado. Obrigado, Reginaldo, pela sua fala, pelas suas colocações. Estava discutindo aqui com o vereador Ivan Moraes, já temos até alguns encaminhamentos para fazer, mas no final a gente fecha, Ivan, e lança essa proposta, porque tem que partir também deles essa ideia. Mas a gente vai dar prosseguimento a escutar. Registrar lá, falava-se da Ilha do Zeca, eu ouvi falar que a Ilha do Zeca é a Fernanda de Noronha, lá da comunidade. A gente tem relato, história, que talvez seja, não sei nem se é ilha mais, porque tem agora até um prolongamento, mas é uma das poucas ilhas, talvez a única ilha que não tem habitação ainda. De fato, é um espaço ali que serve para o lazer da comunidade. Que a gente tem que estar com o olho aberto, gente, para não se construir prédio ali, porque se deixar, constrói em qualquer lugar. Então é necessário, porque a discussão de Itabares, de fato, vai além, Ivan, de um canal que está se revitalizando. Não é só moradia, é esporte, é lazer, é uma área de creche que não tem, a comunidade sofre por isso, acho que foi uma das coisas que eu percebi quando andei lá. Não estive lá antes de eleição, eu gosto de registrar isso aí, só estive pós-eleição e vi como comissão de educação, Ivan, a gente visitou, não tem creche para atender a comunidade. Era para ter ali um terreno, fazer realmente, e não tem. Então, carece, não é só habitação, a discussão. Mas hoje a gente tem que focar, o foco, de fato, é essa questão da revitalização do Canal do Prado, o que a gente vai fazer a partir de então, e essa discussão não pode parar. Eu acho que vocês são os atores mais interessados nisso, contar com a gente, não é favor, é obrigação nossa estar envolvido nesse projeto, porque como bem falou, Reginald, isso aqui é a casa de vocês mesmo, vocês têm que demandar. Eu passo a ouvir agora o senhor, acho que é Igor Luan, é isso? Educador. Igor, três minutos. Bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou Igor, como ele falou, sou educador social e morador da comunidade Caranguejo-Tabaiares, Ivan Moraes, não sei se ele lembra, mas ele esteve lá na instituição há algum tempo atrás. E aí o que eu quero dizer hoje é que o que está sendo construído, o que está sendo proposto para Caranguejo, primeiro, antes de tudo, não é uma proposta, porque proposta é quando alguém lança para você e pergunta se você aceita ou não, então isso não houve. Em algum momento, o Rubi chegou lá em Caranguejo e perguntou se a gente queria isso? Não. Então não existe participação popular. Está ferindo um direito, que é o direito à moradia, mas também está ferindo um direito, que é o direito à participação. Não existe essa participação. Quando a galera da Urbi foi lá na comunidade, eles mostraram, apresentaram a proposta assim por cima e disseram que seria algo que iria trazer benefício para a gente, só que a gente sabe que não vai trazer. Vai trazer benefício para quem tem dinheiro e quem tem melhor condição de vida. e, na verdade, quem vai ser prejudicado é a gente, que é pobre, que é preto, que é mulher, que é homem, que é LGBT, de comunidade. Quem vai se ferrar é a gente, no final das contas. E aí a Urbi mostrava essa proposta do barbalho e dizia... Não proposta, né? Imposição, na verdade. Dizia que lá ia ter 24 quiosques, uma quadra de futebol, uma quadra disso, uma área de lazer, isso, aquilo, outro. E aí as pessoas estavam se encantando por isso, porque é algo que a nossa comunidade não tem. Não é isso? Então a gente não quer sair de lá para um espaço que tenha tudo isso. A gente quer ficar em caranguejo e que todos esses direitos estejam dentro da comunidade. Porque a gente tem direito à moradia, mas a gente também tem direito à participação, assim como a gente tem direito à segurança, à lazer e, entre outras coisas. Então a gente não vai aceitar nada sobre nós sem a participação de nós. Obrigado. Parabéns, Diego. Igor. Igor, só para dizer que eu me lembro bem do grupo rochedíssimo que vocês têm ali. Vocês botam para quebrar, virei fã de vocês e estamos juntos nessa luta aí até onde for. Parabéns, Igor. E eu acho que é a palavra que você bem colocou, direito à participação. O que está à venda é uma imposição, é uma política pública que está sendo discutida em quatro paredes. Por isso que um dos encaminhamentos da gente é que a prefeitura e a gente vai fazer isso. E sem vaidade de mandato porque a gente não tem essas frescuras entre a gente, vamos fazer um requerimento coletivo. Eu assino e você assina e aí passa a ser um requerimento dessa casa para que a prefeitura faça uma reunião pública lá. A prefeitura faça. Não essa casa. A prefeitura saia lá, desça lá do ar-condicionado, do prédio da prefeitura e vá até a comunidade. Deixar de ir para a comunidade só na época da eleição, não. Vai agora para ouvir o povo. Porque essa participação que o Kiko falou é importante, gente. Uma coisa é você acertar e errar, mas errar e acertar faz-se junto. Se é esse sentimento, se vai ser bom ou ruim, que vai decidir é o povo. E eu acho que a gente vai fazer esse encaminhamento, Ivan. Hoje mesmo a gente já encaminha um requerimento pedindo à prefeitura que faça uma reunião pública dentro da comunidade para ele botar o pé lá para saber com quem está lidando. Porque gera empatia quando a gente conhece a realidade de vocês. Quero convidar a senhora Jaciara Vitória, que é moradora lá também de Caraguejo Tabaiares. Por favor, três minutos, está com a palavra. Pelo que eu vejo também, faz parte do projeto Adolescer. Bom dia. Bom dia. Eu só queria fazer uma pergunta. Vereador, se coloca no lugar da gente. Por que... Não, não. Está ligado. Bota mais na frente. Por que o URB não perguntou à comunidade o que queria? o que a comunidade queria? E quem vai ser mais beneficiado nisso, em tudo isso? É os ricos ou os pobres? A pergunta boa, não é, Ivan? Mas, infelizmente, eu não tenho competência para responder porque eu não sou a URB. A URB não veio participar do debate, negligenciou o teu convite, não é nem o meu, foi o seu convite. Então, a falta de respeito foi com vocês também, porque era ela que tinha que dar essa resposta. porque se vocês participassem do processo, vocês saberiam a resposta. É bom, é para a gente, mas como a gente não sabe que foi discutido dentro de quatro paredes, eu não posso dar essa resposta para você, mas nós vamos cobrar essa resposta. Tenho certeza que pode contar conosco. talvez a não presença da URB, pode ser. Convido o senhor Wellington, isso? É, o Elinalto. O Elinalto, desculpa, viu? É, o Elinalto. Nau. É Nau. É conhecido por Nau. Bom dia para todos. Eu quero agradecer da presença de vocês aqui que é da Câmara dos Vereadores, agradecer aqui ao pastor Luciésio, o amigo aqui, Marcos Sará, a Sara, e agradecer as pessoas que não são da comunidade do Caranguejo, que nem ele aqui, né? Que vem de longe. Eu quero que vocês, morador, Almir, vocês cheguem na porta dos amigos, que às vezes a gente só faz escutar. Não que a gente já sabe disso, já sabe daquilo. É que nem Davi se manifestou aqui que ele não entende. Não querendo proteger aqui o amigo aqui, Marcos Sará. Marcos Sará não, Silva Júnior. É a realidade. Acontece muito essas confusões dentro da comunidade, mas a gente não deve trazer problema da comunidade para aqui não, porque o trabalho aqui, a luta aqui é pela moradia da gente. A moradia de todos. Então é que nem você vê aqui. Aqui se encontra dois vereadores e está apoiando a nossa comunidade. Agradecemos a ele. Tem que agradecer mesmo e pedir que ele sempre esteja lá mesmo na comunidade, lutando com a gente, queimando pneu, está certo? Para que a comunidade venha ficar como sempre. Sabe quantos anos eu tenho dentro da comunidade do Caranguejo? Eu tenho 46 anos. 46 anos não foi de vadiagem, não. Foi de muita luta. Eu tenho hoje lá três barraquinhos alugados. Sabe quantas pessoas pedem para sair dentro da casa? Nenhuma. Porque eu vi muita gente lá dentro da comunidade com medo de perder aquela casa que eles lutaram, botando os inquilinos para fora. enquanto eu segurei que eu estou desempregado. Eu tenho dois filhos, um que faz faculdade na Federal, não, muito eu, desculpa, na Católica, para tentar se formar para professor de matemática. Eu tenho um por muita luta que hoje é militar, no décimo primeiro, puxando carroça. vocês me desculpem. Puxando carroça, criando porco, e hoje chega o prefeito Geraldo Júlio querendo tirar a comunidade do Caranguejo e Itabaiares, que nem Sarah citou aqui. Nós somos... Eu nasci na maternidade da Lidia Fogado, que eu até esqueci aqui. Bandeira Filho. Eu tenho 46 anos, minha mãe lutou para construir um barraco que antigamente se chamava aquelas palafitas que eram de barro. Enfrentei a cheia que o Reginaldo citou aqui. Nós fomos lá para cima da Igreja do Remédio. Então eu quero dizer que a gente tem que abraçar essa luta que nem o pessoal está aqui abraçando com a gente. Foi Deus que mandou duas pessoas. O irmão Marcos Sará, que é evangélico, e muita gente lá reivindica ele, e mandou o pastor aqui vem do Pina, que poderia não estar brigando por essa luta para a gente. Ele mora no Pina, ele é um pastor que, como teve proposta para ele lá, vereador querendo convidar ele para que apoie nessa campanha. Ele não aceitou. Sabe por que ele não aceitou a comunidade? Porque ele quer aceitar a proposta que seja de melhoria à nossa comunidade. porque se fosse outro, pegaria as propostas, colocaria a verba no bolso e a comunidade que se afundasse, como já vem se afundando na lama. Que não tem, como diz aqui, não tem uma área de lazer, não tem uma união com as lideranças, porque no momento que você se invoca, se encontra com o vereador, você se torna uma liderança para o vereador. Só basta você ter 30, 40 pessoas ao seu lado. Para um vereador está bom, 40, 50 votos para ele, está ruim não. então quando você faz um projeto pequeno, que seja, e mostra um vereador que é uma liderança, entendeu? Você é forte para ele, mas você não é forte para ele para trazer um projeto que tenha benefício para toda a comunidade. Eu poderia não estar aqui porque eu tenho uma casa de São Martins junto com meu filho construído lá, puxando carroça, como eu estava falando. Se caso me desocupar lá, eu estou despreocupado. Que nem meu amigo Jorge ali. Hoje eu estou aqui discutindo porque Jorge me convidou na igreja do pastor. Fiz parte lá, conversei com ele. Almi também ia lá no dia que eu estava não está. Ele tem que participar mais. Nós temos que esquecer, esquecer de quem apoia, quem deixe de apoiar. A briga é a luta sobre a comunidade. Independente de eu ter uma casa lá em São Martins, entendeu? E ter uma no Caranguejo, nós temos que lutar para aqueles que não têm. Tem gente que não tem, está aqui, e não tem uma casa, mora, de aluguel. Então a gente tem que lutar para que eles, a mais tarde, tenham também sua casinha lá. Se é para construir, tem que construir dentro da comunidade. Que nem o Reginaldo citou, que nem a Sara sabe. Essa luta vem desde eu pequeno. Várias vezes eu participei de luta, junto com o finado da neta, junto com o pai de Negreta, aquele moreninho ali, Negreta. Nós andávamos, caminhávamos, o pai dele com o carro de mão, junto com o finado do Matuto. Nós íamos para em Lurbe ali, sem o dedo carregando um balde de água que a gente tomava. Não tinha dinheiro, ele tem que ser aquela água quente. Para que fosse a Arazez. Eu tenho 46 anos ali, não foi 5, 6 dias não que eu cheguei ali não. Então por esse motivo nós estamos na luta junto, Negreta, convide Ponyel para vir para a luta, Almir, convide pessoas lá. E o que eu quero, uma coisa que eu estou pedindo, e é de urgência para que a comunidade do Caranguejo acredite nas lideranças. Acredite nas lideranças. Liderança não é aquele que tem mais pontuação de voto não. Liderança é aquele que luta, que traz, que quer a melhoria da comunidade. Eu só quero um apoio da imprensa que leve isso para a televisão, que nem a Câmara aqui, que é da Câmara dos Vereadores, essa Câmara aqui leve para as comunidades, para a sociedade, e que essa reunião que esteja aqui não é reunião política não, é reunião sobre a melhoria da comunidade, e não uma melhoria para que o prefeito e outros e outros que queiram se aproveitar. a briga aqui é pela melhoria da comunidade. Nós queremos que a comunidade do Caranguejo continue aonde está e que se tiver melhoria tem que ser dentro dos terrenos que estão lá. Está certo? Desculpa. Obrigado aí por esse apoio aqui. Eu só tenho que agradecer porque tem hora que a gente não... Obrigado, Nau, pela palavra, pelas considerações, e você definiu a ideia dessa luta, não a política eleitoral, gente, é uma política social. Então, eu faço até um apelo, você quem... se você lembra o vereador que você votou na eleição passada, vá buscar no seu registro e traga ele para cá para discutir o problema, porque é muito fácil. Quando eu estive lá após a eleição, Ivan, eu vi muita foto de vereador colado nas paredes, e muita gente chega para isso, gente, e agora a gente precisa exercer nosso direito de voto. votou, colocou aqui dentro, cobre direito. Votou, mas não entrou, mas está aqui metendo a cara, tá? Estou defendendo ele, não, mas está mostrando trabalho. Então, é hora da gente cobrar os nossos representantes. Gente, esse negócio que Renato fala é interessante, porque às vezes a gente vota numa pessoa, isso não é conversa eleitoral, não, é mais para a gente entender um pouco a regra do jogo. Às vezes a gente vota numa pessoa e aquela pessoa não ganha, tá certo? Só que na eleição proporcional, ou seja, na eleição de vereador, como agora na eleição de deputado ou deputada, a eleição não é majoritária, a eleição é proporcional. Então a gente, cada um e cada uma daqui, escolheu uma pessoa para eleger, e nós votamos nessas pessoas. Essas pessoas não concorreram sozinhas, elas concorreram nos partidos e nas coligações. As pessoas que acabaram sendo eleitas, foram eleitas por conta dos votos nos partidos e nas coligações. Então, por exemplo, se você pensou em alguma pessoa do PSC, que você pode ter votado nessa pessoa do PSC, que é o partido do companheiro Renato, não é ainda? Pronto. Então, a pessoa não entrou, mas Renato só está vereador porque alguém votou na chapa do partido dele. Você pode ter votado numa pessoa do PSOL, essa pessoa do PSOL em quem você votou não entrou. Entrei eu. Então, eu tenho a responsabilidade por todas essas pessoas que votaram nas pessoas que estavam na chapa comigo. Então, ninguém perdeu a eleição proporcional, provavelmente. A não ser que você tenha votado num partido que não entrou ninguém. O que são muito poucos os partidos que não entraram ninguém. A maioria dos partidos estavam coligados e alguém está representando aquele voto que você deu. Se a pessoa com que você votou não entrou aqui. Então, eu digo isso sempre para a gente aprender um pouco a regra do jogo que às vezes a gente vota numa pessoa, aquela pessoa não foi eleita, aí a gente diz assim, rapaz, perdi meu voto. Perdeu não. Porque aquele voto foi para ajudar uma pessoa que entrou. Então, essa pessoa que entrou é responsável por todas aquelas votações que foram feitas em todas aquelas pessoas que participaram da eleição naquele partido ou naquele grupo. Então, essa é uma liçãozinha massa para a gente sair por aí dizendo também. Buxa, cobre, vá atrás, não esqueça não, que a gente tem memória curta para votar, mas na hora de cobrar esses que você votou ou na coligação que você votou, tem que encapar essa luta aqui com você também. Tem mais cinco aqui inscritos e a princípio nós vamos ouvir esse, ficar do horário, se tiver mais alguém havendo horário a gente escuta ainda, mas eu convido o senhor José Marcos. José Marcos, três minutos. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Eu moro na residência de Marcos Freire, em baixo do Marcos Freire. Eu acho aquele bairro ali, aquela comunidade ali de Marcos Freire, muito assim, é precária, em forma de sujeira. Eu gostaria que a associação daqui da comunidade pudesse ter uma melhoria de Marcos Freire para que possa se organizar. E aqui, eu estou pedindo também uma carta, porque eu me encontro desempregado. Terminei o ensino médio no estado da Paraíba, em Campina Grande, no estado da Paraíba, porque eu sou paraibano. Aí, eu estou pedindo uma carta para que eu possa trabalhar, ter o meu primeiro emprego, como um varredor de rua, porque uma pessoa que tem ensino médio completo, não está realmente encontrando uma oportunidade no mercado de trabalho para que possa vir as melhorias na sua vida, para poder ajudar a sua mãe. Tem um irmão doente que ele está morando em uma casa que ele tem problema psicológico, problema mental. Por essa razão, minha mãe está pagando 200 reais do quartinho que fica lá em Marcos Freire. Eu estou pedindo essa casa para que eu possa ter o meu primeiro emprego para poder ajudar a minha mãe. E, sendo assim, eu creio que as coisas vão melhorar, porque a gente também tem que andar na presença de Deus para que as portas do emprego se abram, em nome de Jesus, sem sombra de variação. Porque aquele que busca o Senhor, jamais o Senhor vai lançar fora. está escrito na palavra de Deus que diz buscar o Senhor como se pode achar, invocar as contas e estar perto. Está em Isaías 55,6. A gente tem que buscar Jesus porque as coisas aqui não estão tão fáceis para as pessoas. E para as pessoas vencerem atualmente aqui nessa terra tem que ser muito eficiente, eficiente naquilo que se pode ser tudo prático através dos estudos, através da prática, através do pensamento, naquilo que se realmente se faz de bom e para qualquer pessoa. E muito obrigado. Obrigado, José Marcos, pela colocação. Marcos Freire, salvo me engano, é jabotão dos Guararapes. Mas, parabéns pelo seu espírito e coletividade de trazer um problema. Embora hoje a discussão seja cara a guestar baiares, é bom quando a gente traz problemas de outras comunidades que a gente vai tratar no foro adequado. Em relação à porta de emprego, oportunidade, agora eu estou dando uma resposta do meu ponto de vista. Nós somos muito demandados, a gente fica até assim, não é nem brincando, todo dia batem a nossa porta. Pessoas querendo oportunidade e às vezes eu me sinto até frustrado, não sei qual o seu sentimento. Porque primeiro, assim, não é a nossa função prerrogativa, não é, não compete a gente. Claro que a gente tem conhecimento, a gente busca, a gente vai atrás, a gente conhece pessoas e a gente pode gerar essa oportunidade, mas não depende da gente. Não somos nós que empregamos. Eu não gosto de iludir as pessoas dizendo que uma carta de apresentação vai mudar a realidade, porque aquela carta de apresentação, você chega em alguns órgãos, infelizmente não vale de nada. Mas aqui eu registro a tua fé, teu espírito mesmo de colocar o teu problema e a dizer, a gente pode até conversar depois, como a gente pode procurar ajudar. Mas não me compete enquanto vereador oferecer emprego, porque não é prerrogativa minha. Claro, se eu tivesse a disposição, a gente faria não só por vocês, mas por milhares de pernambucanos, sobretudo recifes e hoje, Ivan, que estão hoje fora do mercado de trabalho, por falta de oportunidade, por falta de qualificação. Parabéns por sua luta e sobretudo assim, pela sua coragem, humildade de expor o seu problema e a gente pode conversar e procurar solução. Não posso prometer aquilo que eu não posso te dar, porque eu estaria ferindo um princípio e faltando com a palavra. Mas o que eu puder fazer, tenho certeza, Ivan, a gente vai tentar correr atrás e ver o que a gente pode fazer. Tá joia? Obrigado. Estou ouvindo a senhora Isabela Valença. Vamos dar etapas. Etapas. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Em primeiro lugar, parabenizar a iniciativa do mandato do vereador Renato Antunes e a parceria do mandato do vereador Ivan Moraes, que vem sendo parceiro nosso em várias lutas, porque o momento, o momento é de luta mesmo, o momento é de resgatar as parcerias. Essa prefeitura tem se mostrado fechada ao diálogo. Eu fiquei impressionada ao chegar aqui e saber que a prefeitura não viria. Fiquei realmente indignada. Estávamos lá, André Araripe, na sexta-feira até oito horas da noite discutindo a questão do plano diretor numa plenária reduzida, com pouca gente, numa sexta-feira, trabalhando das duas da tarde às oito da noite. Vocês acham que essa participação é essa participação que nós estamos sendo chamadas a estar. Então, não só parabenizar o mandato dos vereadores, como principalmente a população, a população de Caranguejo, porque a gente só está aqui nessa audiência pública porque vocês se organizaram, porque vocês saíram de lá, vocês resolveram levar a voz de vocês lá para fora. Então, queria parabenizar vocês. A gente sabe a dificuldade de quem vive ali. Depois, dizer que a história, eu trabalho na Etapas há 25 anos e a nossa história se confunde um pouco com Caranguejo. A primeira vez que eu entrei no Caranguejo, eu estava grávida do meu primeiro filho, não foi, Sarah? E esse meu filho já tem 22 anos de idade. E aí, a Etapas, nesse decorrer, tem feito muitas atividades junto com a biblioteca comunitária, com os jovens do Caranguejo. E dizer que dói muito a gente chegar 22 anos depois e ver a população do Caranguejo passar o que está passando agora. A prefeitura usa como argumento de que esse projeto é um projeto de 10 anos atrás e que não vai mudar porque o projeto não foi discutido nessa gestão, ele vem de mais tempo e ela não vai mudar. E aí, em várias reuniões que a gente já teve, a gente já diz assim, tudo bem, o projeto tem 10 anos e não dá para adaptar a realidade atual, não. E há 10 anos atrás, a população disse que queria ir para o barbalho, não. Em nenhum momento foi discutido com a população para onde ela queria ir. Nós sabemos que o Caranguejo é um anzeis. Para ser anzeis, a população só pode sair do local em função de qualquer projeto se ela for transferida para o entorno. Está bem claro na lei do prezeis. Não é ir para o barbalho, não, minha gente. É no entorno. É uma lei que precisa ser respeitada. Ela não é zeis porque o povo quis só que fosse zeis. Foram realizados vários estudos. A prefeitura, quando decreta que uma área é zeis, ela assume o compromisso de urbanizar e de legalizar no local de origem. e não foi à toa que se transformou em zeis, não. Foram feitos vários estudos. Passou aqui pela Câmara de Vereadores sua aprovação. Então, não é brincadeira, não. Não vamos jogar o prezeiro na lata. Vocês me desculpem a emoção. Eu estava dizendo, André, cheguei aqui com enxaqueca, tomei dois comprimidos, a pressão baixou e a raiva cresceu quando eu cheguei e vi o que estava se dando aqui. Então, não é brincadeira, não, minha gente. Vamos pedir respeito. Eu estou, como eu disse, há 25 anos na etapa, eu nunca vi uma gestão se negando ao diálogo como eu estou vendo agora. Nenhuma, nem de PFL, nem de partido nenhum. Então, eu acho que a gente, o momento é de se unir mesmo, de resistir. Os mandatos estão aí se juntando, as igrejas precisam se juntar, as ONGs estão aqui também, estava o Habitat, está a Etapa, está o CPDH, mas é momento de juntar mais, gente. E aí, como encaminhamento, eu gostaria de reforçar o que saiu da mesa. A questão da Assembleia é pública lá. E vamos chamar mais gente e vamos nos unir, porque a coisa está difícil. Então, parabéns a vocês. Parabéns, Isabela. E, como já foi dito, obrigado a você pela sua participação. É bom quando a gente ver a sociedade civil também envolvida com isso. É quando o problema deixa de ser deles e passa a ser nosso. É esse sentimento e coletividade que, infelizmente, nos falta ainda. É a empatia, saber o quê? O teu problema é o meu problema e vamos buscar solução juntos. Lamento junto com você e não vou usar lamentar, não. Vou usar uma palavra forte. Repudio a ação da Prefeitura, a ação daqueles que foram convidados e sequer mandaram uma satisfação. O que mandou, me mandou uma cartinha para eu ler. Não vou ler, mas faltou respeito, sim. Faltou diálogo e isso tem faltado. E eu fico assustado porque é uma gestão que se diz socialista. Imagina se não fosse. E aí fica aí o meu repúdio, de fato, essa falta de diálogo. Eu acho, Ivan, que talvez eu estou aqui e é o meu primeiro mandato. É o de Ivan também. Eu nunca vi uma audiência pública onde a Prefeitura foi convocada e não foi. Não sei se é contra mim alguma coisa. Eu não sei. É de acontecer de você chamar três e não vir ninguém. Então é falta de respeito mesmo e a sua indignação é a nossa indignação e vai ser dessa casa que eu vou cobrar do presidente dessa casa que encaminhe um ofício para esses órgãos pedindo uma resposta para que seja lida em plenário o porquê dessa ausência. porque não desrespeitaram o Renato nem Ivan, não. Desrespeitaram a cidade do Recife, desrespeitaram essa casa, desrespeitaram, sobretudo, vocês. Eu tenho ainda mais três inscrições. Eu chamo agora a senhora Simone. Simone Prachedes, não é isso? Moradora. Bom dia, gente. Meu nome é Simone Prachedes. A história se repete, né? Eu sou cria em alguns estados. As pessoas, quando eu ia para fora, essas coisas, olha, cria do Caranguejo de Itabaiares. Então eu sou cria de Caranguejo de Itabaiares, né? Nasci na maternidade Bandeira Filho. Vou fazer um pouco do resgato da minha história. Na Bandeira Filho, me criei no Caranguejo. A minha família morava em quartos de aluguel ali no Caranguejo, porque nós éramos muito pobres de Jó, né? E aí eu vi a luta das minhas tias e da minha avó pela moradia e pela sobrevivência. Eu cresci vendo isso. Então, quando a gente saiu do Caranguejo de Itabaiares, foi quando minha... saiu do Caranguejo, foi quando minha tia conseguiu um dinheirinho para comprar um terreno que as pessoas falam terreno invadido. terreno invadido na comunidade de Itabaiares. Quer dizer, historicamente, eu sou dividida. Metade índio, metade negra, né? Então, aí eu saí do Caranguejo e fui para o Itabaiares. Quando chegou no Itabaiares, continuou a história. E, acho que uns 20, 30 anos atrás, uma gestão da prefeitura chegou e disse, não, a gente vai tirar esse pessoal daqui. Esse pessoal aqui está incomodando. a gente vai... Ali, naquela área ali, não existia firma, era mato, essas coisas todas. Aí, depois, começou a surgir as firmas e mais moradias. E aí, disse, não, vamos tirar esse povo daqui. Então, a primeira luz de resistência que eu vi na minha vida foi a da minha avó. porque as pessoas que moravam em torno da minha casa todas fizeram um acordo com a prefeitura. Eu era uma criança. Foi com o André de Paula. E eu era uma criança, uma pré-adolescente. E eu dizia assim, e agora, vovó, o que a gente vai fazer? Minha avó bateu o pé e disse, não, a gente não vai sair daqui porque eu não vou fazer acordo. O que eles querem me dar é muito pouco. E eu não vou sair daqui. Então, ali, para mim, ficou registrado na minha memória a resistência da minha avó. Ela foi uma mulher firme e segura no que ela queria. Outras pessoas saíram, mas ela continuou. Mas se vieram com o carro e derrubarem a gente, vovó, como é que vai ficar? Eles vão ter que passar por cima de mim porque daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Ela cantou até uma musiquinha. E aí eu fiquei, disse, poxa, então vamos continuar aqui. E agora, a história se repete. A história se repete. Eu lembro que, há um ano atrás, a prefeitura chegou arbitrariamente com caminhão, contratou e foi nas pedreiras porque eu moro no local. a localidade da minha casa eram as pedreiras. E foi nas pedreiras e tirou todas as pedras, alegando que estava irregular, alegando que era por conta do jogo do esporte, que a gente sabe que é tudo mentira, né? A gente sabe que é tudo mentira, que esse povo tem uma mania de mentir. Então, o que é que acontece? Eles levaram, colocaram as pedras e foi aquele rebuliço. Então, eu lembro agora outro exemplo de resistência da nossa comunidade de luta. Danda. Era uma compositora, uma cantora, a mãe de Ana. Então, ela foi lá. Maria de Fátima da Silva. que era amiga da minha tia também, que era uma grande compositora. Elas eram amigas. E aí, eu lembro que Danda, naquela simplicidade, naquele jeito de ser dela, ela foi lá, se prostou em frente ao camburão e disse, isso é um absurdo. Eu moro aqui há mais de 100 anos. Conheço as pedreiras de Seu Bel, que Seu Bel já é desencarnado faz séculos, né? E ela disse assim, eu não admito que mexam com os filhos de Seu Bel e que tirem as pedreiras daqui. Então, gente, a comunidade de Caranguejo e Itabaiares tem história. Não vamos nos vender. Não vamos defender nem bandeira, nem A e nem B. Vamos defender a nossa luta, a nossa sobrevivência e vamos lembrar dessas pessoas que são história e são exemplos de resistência. Vamos resistir. Eu vou resistir como minha avó resistiu. Vamos resistir. Convido o senhor André Araripe para fazer suas considerações, mas não posso deixar parabenizar a Simone pelo seu discurso, pela sua fala, que também fala com coração, assim como falou Sara. Bom dia a todas e a todos. primeiro eu queria dizer que eu acho que a gente, as falas foram super importantes aqui, são emocionantes as falas da comunidade, trazem para a gente de fora que está acompanhando mais estímulo, mais força para continuar nessa luta, porque compreende mesmo, quem melhor pode falar é quem falou aqui. Eu me inscrevi para falar, só porque eu acho que tem algumas informações que precisam ser complementadas nesse debate. O primeiro é que se trata de um projeto de remoção de famílias. Isso tem que ser dito. A prefeitura insiste em dizer que é um projeto de urbanização de um canal. Não é verdade. Urbanização subentende as pessoas que estão no lugar. Em primeiro lugar, antes do canal tem as pessoas. Segundo, a prefeitura, alguém comentou aqui inicialmente, de fato, trata diferente ricos e pobres. E não precisa ir buscar exemplo muito longe. Vereador Renato, vereador Ivan, que é rubro negro que eu sei, a Arena Esporte foi aprovada com afastamento de cinco metros do canal. Cinco! É um APP, é uma área de preservação permanente, do mesmo jeito que é o canal que passa por dentro da comunidade. A Arena Esporte foi aprovada com cinco metros de recuo. Por que aqui dentro da comunidade tem que ser 15? Isso tem que ser respondido pela prefeitura. Então, se a regra é única, ela tem que ser única para todas as comunidades. A segunda questão é que a prefeitura diz que não tem solução habitacional para as famílias que estão no canal. Mas ela pode dar solução. A prefeitura já tem licitado um projeto da construção do habitacional que vocês sabem que se destina às famílias que estão na parte da comunidade que não é o canal. A prefeitura apresentou dois projetos. Um, que ela obteve recursos junto à Caixa Econômica para construir um habitacional e fazer a urbanização de toda a comunidade. Está esperando o recurso chegar ainda. Só que, paralelo, ou antes disso, ela fez um projeto para revestir o canal. Só que não pode... Inverteu a ordem das coisas. Ela botou o canal na frente da urbanização. E todo mundo sabe, já foi dito aqui, não vou repetir, mas nas áreas ex não é assim que as coisas funcionam. Primeiro, as áreas ex não permitem remoção. É muito claro, está muito negritado lá na lei do prezeis. Não é permitido remoção. E aí, há uma irregularidade no projeto do que a prefeitura contratou, porque o projeto, inclusive, contempla recursos vereadores para desapropriação. A Nora, diretora de habitação da URB, na última reunião que estava lá, lembra, ela falou que a solução habitacional que teria, porque todo mundo falou aqui de ir para o barbalho. É ruim, é muito ruim para o barbalho. Mas pior do que as 63 que podem ir para o barbalho, são as cerca de 130 que vão ser desapropriadas, seriam, se esse projeto passasse, que não vai passar, seriam desapropriadas com um recurso que não vai lhe dar condição de adquirir um outro imóvel em nenhum canto da cidade. A gente sabe quanto é, qual é o valor venal de imóveis com 18 metros quadrados, como foi dito aqui. Isso vai dar 20 mil reais para uma pessoa. O que você faz com 20 mil reais? no Recife. Então, acho que isso é importante a gente colocar nos requerimentos aqui da Câmara que a gente vai fazer. Ou seja, há uma ilegalidade, não poderia haver um projeto numa área, às vezes, com recurso para desapropriação. Proposta. Por que a Prefeitura não recadastra? Isso nós apresentamos na mesa de negociação lá. Mexer com o cadastro que foi apresentado à Caixa Econômica para o habitacional. ao invés de serem as famílias da parte da comunidade em geral, esse cadastro ser substituído pelas famílias da área do canal que seriam atingidas com uma cota de 5 metros, não tem que ser 15, porque se pode flexibilizar e a legislação permite o habitacional, tem espaço para construir habitacional lá para toda a demanda da família. O que foi licitado e aí Manu está ali com... Isso, isso, isso aí. Foi licitado. Mas veja, a Prefeitura, de fato, ela precisa primeiro licitar, então é uma informação também importante. Ela já fez a parte dela, licitou, ela vai mandar para a Caixa Econômica toda a documentação e aguarda a liberação do recurso. Isso para o habitacional que está previsto. O que a gente está sugerindo é que a Prefeitura troque o cadastro de famílias deste habitacional e priorize para este habitacional as famílias que estão no canal. E só comece a obra do canal depois que o habitacional que receber essas famílias tiver concluído, as famílias sejam transferidas para lá e o canal, a obra pode andar. Obrigado, André, pela colocação importante. Até esse detalhezinho que às vezes parece pequeno, mas não é, né? E eu falo, não é porque eu sou rubro-deiro de tricolor, eu sou tricolor, ainda bem que não passou arena. Mas não é por isso, não, mas é pela irregularidade. É absurdo, é meio antagônico, né? A gente está falando de 15 metros até um projeto desse com 5 metros. Isso a sociedade precisa saber, porque aí você vê dois pesos, um peso não é duas medidas, né? A gente vê a discrepância aí de valores. Então, para o pobre tem um peso e para um projeto que tem interesses diversos, privados, a outro. Então, a gente precisa, de fato, reverberar isso, denunciar, para que, de fato, a gente tenha uma solução que seja boa para todo mundo e não só para os interesses de A ou de B. Eu queria ouvir agora a representante do caos, a senhora Manuela Jordão. Senhorita, senhora... Olá, minha gente. Então, eu me coloco no mesmo lugar de André, eu não moro na comunidade, mas fui convidada por Sara para dar essa assistência técnica. A gente faz parte de uma cooperativa de arquitetos e urbanistas que presta assistência técnica para comunidades e para movimentos sociais. Aí eu queria destacar aqui, já que se falou muito sobre o mercado imobiliário, sobre essa pressão em cima de caranguejo, a localização do caranguejo do lado ali do esporte. E também falar aqui desse paredão de prédios na beira-rio, que muito em breve pode chegar lá também. A gente precisa ficar atento para que realmente se preserve as reis de caranguejo e tabaiares que estão garantidas por lei. Você coloca aí na apresentação, amigo? Então, esse é o projeto do Canal do Prado, que, como disse o André, é um projeto que está sendo colocado como um projeto de urbanização, mas, se assim fosse, ele precisava realmente prever para onde essas famílias iriam dentro da comunidade. Então, pode passar, amigo. Aí, aqui, eu acho que estou complementando a fala de Reginaldo porque deu pau no meu computador e agora vou continuar. Aí, dá para mostrar que essas casas todas vão ser, acho que vão ser removidas para poder abrir a via. Pode passar, amigo, para baixo. E aí, eu queria mostrar aqui só a proposta do Habitacional de 2008, que foi mencionada aqui mais de uma vez, porque, já que se falou em caminhamento, eu acho que seria interessante colocar como encaminhamento a retomada desse projeto, que já está todo detalhado, já tem praticamente tudo definido, só que existe... É um habitação... Pode descer aí para mostrar. O seu bem também falou. É. Na verdade, existe um que foi... Uma licitação que foi homologada em 2017 para um projeto do Minha Casa Minha Vida num terreno que eu, pelo menos, não consegui saber exatamente qual a localização, mas existe esta proposta de 2008, que é do Projeto Capibari Melhor, estava enquadrada no Projeto Capibari Melhor e era da Secretaria de Saneamento. Né? É o mesmo terreno, né? Então, está sendo licitado para esse terreno aqui. Só para interagir, Juliana, para eu entender. Houve, numa dessas reuniões na URB, que os técnicos falaram que esse terreno, inclusive, que ia ser construído, havia um problema técnico, não era isso? E, devido a ser um projeto Minha Casa Minha Vida que tem um recurso específico, você não poderia se fazer porque se gastaria muito com fundação. Então, seria esse o problema, né? Isso? Só para trazer um entendimento. Então, mas, bem bem, os prédios da Moura do B são construídos bem do lado e estão do lado do Rio, sabe? Então, porque o Rio não pode construir, para a gente não pode. Bota aqui na internet, para a gente olhar a imagem. Não, quando a gente... Desse terreno, quando eles falaram do problema, a gente falou que, como foi feito saneamento, foi feito no mesmo modelo que foi feito no Parque Beberibe, Prometrópole e Parque Beberibe. Então, não existe isso. Existe a falta de vontade política porque tem a fundação flutuante, que foi feito três andares, do mesmo jeito que era o projeto Caranguejo Tavaiares. Eles licitaram o ano passado esse de 208 habitações e agora eles dizem que só pode fazer 170 lá na Fermetaço. E nem fala mais no terreno dos vidros, que foi uma discussão com a comunidade também, que é na Rua Tinhorão. Pronto. Aí, assim, essa justificativa de um problema técnico, eu acho que isso também pode ficar como encaminhamento de realmente levar uma equipe técnica de engenheiros que façam uma análise se realmente existe esse problema no terreno, se não é uma coisa que pode ser resolvida, porque, assim, se você for fazer uma análise, esse terreno que a gente está se referindo é esse terreno aqui, certo? E aí ele é um terreno alagado, o problema é esse, ele é um terreno que é um alagado, então o solo é um pouco mais difícil de se construir, porque se você cavar, dá em água. Agora aí, você vem aqui para a beira do rio e vê um monte de prédio construído do lado do rio. Então, assim, eu acho que existe solução técnica, mas eu também não vou afirmar uma coisa aqui, e por isso que eu acho que seria um bom encaminhamento para essa audiência de hoje. Realmente levar uma equipe técnica para olhar esse terreno e ver realmente se é impossível de começar a construção. Mas só foi indicado, Manuela, eu queria reforçar, porque foi feito pelo saneamento, e o saneamento já tinha feito isso, então não era a primeira vez que ia fazer uma habitação em um terreno encharcado. foi feito na margem ali do lado do campo do Arruda, e foi feito lá também as casas da palha do arroz, que não existe lugar mais encharcado do que a palha do arroz. Era um amontoado de lixo. Lá não é assim, a fermentação, não é isso tudo, não. Não é. Então, eu acho que isso fica como um encaminhamento. Eu acho que tem que mostrar e dizer por onde veio. Por onde veio esse projeto, porque era o mais importante. É que não foi feito simplesmente tirado da cabeça de ninguém. Na Secretaria de Saneamento tinha sido feito esse habitação, foi todo aprovado, e foi montado, e as pessoas já estão morando. Inclusive, não só lá, tem também o pessoal da Rata. É na margem do canal e foi feito com esse mesmo trabalho que é a base flutuante. Aí, um outro argumento que poderia surgir, que aí, Sarah, eu até vou pedir para que você, como você acompanhou esse processo do habitacional, talvez você saiba, é um entrave fundiário. Então, assim, de quem é o dono desse terreno, que é, inclusive, contigo a Zez. E, como vocês sabem, pela lei do pré-Zez, todo terreno que é contigo a Zez pode ser incorporado a Zez. Isso, inclusive, é uma pauta para a gente lutar aí na revisão do plano diretor, que, quem sabe, a poligonal de Caranguejo-Tabanhares coloque esse terreno para dentro da Zez e, assim, possibilita que seja feita qualquer outra coisa que não seja direcionada para a comunidade. E aí, esse é o projeto de 2008 que a gente está se referindo. Aqui, a gente sempre traz o carimbo para poder ver exatamente quem foi que propôs. E aí, é isso. Na verdade, é esse terreno. O terreno que você fala do vidro é esse? É o pequenininho. O pequenininho de baixo. Então, na verdade, na prática, são três terrenos. Esse de baixo, ali em cima tem um bloquinho, que também eles colocaram ali na ponta. É o mesmo terreno da fermetassa. Aquele de cima é tudo na fermetassa. Pronto. E esse terreno grandão que eu acho que é onde fica a parte mais densa do habitacional. Agora, eu queria também chamar a atenção para uma questão que eu também queria trazer como encaminhamento. Isso aqui é mais ou menos como é que ficaria... Como é que... Onde é que se localizam essas coisas que a gente está pontuando? Esses em amarelo são as localizações do habitacional, do projeto do habitacional. Em verde, também tem umas áreas que são previstas pelo habitacional, que tem uma quadra poliesportiva e três praças. Que era no Capibaribe melhor. Exatamente. Então, são áreas próximas ao rio que poderiam responder essas questões que a Sara levanta de não ter áreas de lazer, de você ter equipamentos realmente para as crianças. E aí, essas áreas da encosta, elas podiam realmente... E o terceiro terreno, Manuela, seria aquele da Moviterra, que as pessoas aqui conhecem como a Moviterra, e foi vendido, esse terreno foi vendido bem quando a gente estava no meio do projeto. Então, a gente levou um susto. Quando viu, a Ferreira Costa tinha comprado esse terreno. Aí que era para, na prática, ser congelado, porque se está na área e a gente está na área de urbanização, não era para ter sido vendido. Esse é o terceiro terreno, seria aquele da Ferreira Costa. Aí também chegou uma informação no meio dessas pesquisas que esse terreno do vidro tinha sido cedido à Prefeitura na época do Habitacional de 2008, e parece que existe um prazo para essa sessão, que a gente pode, inclusive, ficar com um encaminhamento e descobrir como é que realmente está essa questão fundiária de quem é o dono desse terreno e como é que isso poderia ser revisitado, no caso, essa sessão da União para... Da União não, não é? Eu acho que a Prefeitura tinha feito essa discussão mesmo de ser cedido, porque não estava utilizando, e é uma parte bem da Maré mesmo, é dentro da Rua Tinhorão. Também tem nessa discussão aí que era da Fermetácio e agora o terreno é do grupo de médicos urologistas do Hospital Português. Eles compraram e fizeram um projeto, porque eu não entendo como é que não pode fazer casa, e fizeram um projeto de um hospital. O projeto é de um hospital enorme. Então, aí, eu proponho como encaminhamento realmente a gente procurar, a gente já tem feito isso, mas procurar a quem as pessoas... Ele disse que arrumou um emprego para a gente. Pois é, mas investigar essas questões fundiárias em relação a esse projeto de 2008 para saber se realmente tem condição das duas coisas saírem juntas. Porque eu concordo com o André quando ele diz para que seja um projeto de urbanização, você tem que resolver a questão da moradia das pessoas e do canal. Uma coisa não pode acontecer se a outra não acontecer, senão não é um projeto de urbanização, é um projeto de requalificação do canal. Outra coisa que eu queria chamar a atenção e como último encaminhamento é o seguinte. Existiu uma pesquisa que resultou em um zoneamento das comunidades de interesse social de 2014. Foi uma contratada da prefeitura que fez esse levantamento. O que dizem é que esse levantamento das CIS, que são essas comunidades que foram levantadas, tinha sido feito para ampliar a área de Zez. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte. A CIS de Caranguejo e Itabaiares é maior do que a Zez. Então, uma das coisas que vocês podem estar lutando nesse processo de revisão do plano diretor é para incorporar, principalmente essas áreas que são vizinhas ao rio, a Zez de Caranguejo e Itabaiares. para poder ampliar realmente o polígono. E também outra coisa que pode entrar como encaminhamento para a discussão da poligonal das Zez é a incorporação desses terrenos que estão contíguos que, pela lei do presente, podem ser incorporados ao poligonal das Zez. Então, acho que, como encaminhamento, ficaria essa questão fundiária, investigar, realmente retomar o projeto de 2008 para que seja feito ao mesmo tempo, junto com o projeto de hidranagem do canal. E a outra questão é a questão da poligonal das Zez, que aí também fica um convite para que vocês comecem a se envolver. Se alguém já estiver envolvido, continue nesse processo de discussão do plano diretor que a gente pode tentar colocar como proposta que a Zez de Caranguejo e Itabaiares aumente e comece realmente a tomar um espaço que é da comunidade já. O que a gente pode fazer com a competência? Deixar a comunidade lá mais dentro das zezas? Muito bem. Você lembrou uma coisa que também entra para a discussão do plano diretor. Essa história é de você... Porque, assim, eles estão fazendo o projeto de requalificação para passar a via, mas também existe... Segundo o Clódigo Florestal, você tem que dar uma distância de 15 metros do canal para ter qualquer construção por uma questão de segurança. Mas, inclusive, nas discussões do plano diretor, a gente já começou a investigar a possibilidade dessa distância ser um pouco menor em áreas de Zez. Então, isso também é uma coisa que pode entrar na discussão do plano diretor, que vocês também, enfim, devem... Vamos participar, pelo amor de Deus. Eu vou falar novamente, porque não dá para ficar calada, não. Eles alegaram lá que era um projeto para limpar o canal. Depois vieram devagarzinho, fazendo o cadastro das pessoas, sem ninguém saber de nada. Vieram mutirão, já querendo tirar a gente no caminhão e tudo, com a tocha na cabeça. E eles estavam alegando lá que não dá para fazer o prédio da gente lá. por que fizeram aquelas duas torres lá, na beira do rio? Que o rio, quem construiu aquela comunidade foi a gente que fizemos aterros, enterramos e tudo. E por que tem que tirar a gente de lá? A gente tem que ficar lá, lutar por lá. Não é tirar a gente de lá, não. Era isso, gente. Obrigada. Obrigado, Manuela, pelas colocações. Gente, encerramos aqui as inscrições. Acho que todos que queriam falar foram ouvidos. Temos alguns encaminhamentos aqui, Iva Moraes. Por favor, nós temos tempo ainda. A senhora quer falar? Então venha. Venha cá, por favor, para ficar registrado ali na filmagem, sua fala. Rússio. Gente, era só para complementar a fala de Manuela quando ela fez a indagação para a ampliação das reis. O Fórum do Prezez, que fez um convênio com a FPE, justamente para a gente conseguir, porque a missão do Prezez é de urbanizar e legalizar as áreas de Recife. Porém, ele só poderá cumprir essa missão pela qual foi concebido se o poder público der estrutura para isso. E a gente sabe que o Prezez, que existia na UVE Recife, os setores de urbanização e setores de legalização na UVE Recife, que ele foi desestruturado, foi extinto em 2005, e até hoje ele não foi recriado, impossibilitando assim o funcionamento do Prezez, que tem que fazer com a estrutura do poder público. Então, como nós não temos isso? Aí a coordenação do Prezez, o Fórum do Prezez, aprovou um convênio com o FPE, e também foi buscar convênio também com o governo do Estado, através da Perparte, e nessa parceria foi aprovado um elenco, um calendário de várias áreas para serem ampliadas. E Caranguejo Tabaiares teve essa visita na área no dia 14 de agosto, que contou com a participação do pessoal da Comul, o Sara também estava presente, e algumas pessoas da área, o Reginaldo também estava. Então, nós fomos fazer visita, Bento, Silvia Júnior, e nós fizemos a visita na área incorporando as CIS, essas comunidades de interesse social que ficam no entorno das EIS, e mais os terrenos que foram indicados para o pessoal. Um terreno que é junto ao canal, esse outro, quer dizer, os terrenos que o pessoal indicaram, nós colocamos na proposta da nova poligonal. Agora, nós fomos bem claros, eu, pessoal, que a gente tem que acompanhar muito de pertinho, porque não vai ser fácil, não é luta fácil, o que foi proposto pela comunidade lá na visita com o Fórum do Prezez, com a coordenação do Prezez, de conseguir essa ampliação. Então, vamos ficar atentos e a gente pede apoio também aqui à casa, dos vereadores aqui, para que a gente consiga isso. É só isso que eu queria... Obrigado. Gente, pelo avançar da hora, nós vamos encerrar essa audiência pública, mas primeiro eu quero registrar aqui, agradecer a participação de todos, mais uma vez dizer que tudo foi gravado, a gente pode reverberar isso através das nossas redes sociais e para fazer os encaminhamentos, acho que é muito importante, a partir daí, algumas questões foram colocadas e eu vou fazer isso em parceria com o Ivan. Primeira situação, a gente vai convocar, convocar não, vamos fazer um requerimento em conjunto, solicitando à Prefeitura que se faça uma reunião pública na comunidade e essa reunião tem que ser convocada não por este poder, a Prefeitura tem que convocar e fazer lá na comunidade para que a comunidade seja escutada e aí não é possível que eles vão convocar e não vão, né? retomada do projeto habitacional 2008, o que você falou, capa de melhor, pedir informação acerca desse projeto porque da não viabilidade dele e aí é mais um pedido de informação para que a partir daí a gente possa ter uma noção do que é que eles querem porque hoje o que falta é saber o que eles querem, a gente não sabe, não sabe se é para revitalizar o canal, não sabe se é habitacional, na verdade a gente não sabe nem qual é a prioridade dele, ele precisa entender, então vamos provocar, Ivan, através de um pedido de informação sobre a retomada do projeto habitacional 2008, o que é que foi feito, por que não foi feito e a partir daí a gente poder traçar algum plano. Problema técnico do terreno destinado ao habitacional, então como eu falei, gente, falar alegaram em uma das reuniões que aquele terreno não comportava, não é que não comporta habitação, isso eu escutei, não que concorde, porque muitas dessas obras que envolvem habitação, você sabe que vem recurso federal, pelo Minha Caixa, Minha Vida, Minha Casa, Minha Vida e esse Minha Casa, Minha Vida tem um valor específico e para se trabalhar naqueles terrenos e se gastar muito com fundação, por isso alegaram a inviabilidade do projeto, que a gente não é obrigado a concordar, existe o parecer deles, vamos atrás de um parecer de quem entende também. E se não tem dinheiro com verba federal, nós temos o tesouro municipal que é muito dinheiro, né? Diariamente a gente vê o diário oficial com dinheiro indo para A, para B, para C, para propaganda, então muitos alegam que é crise, que não tem dinheiro, mas a gente sabe que tem dinheiro, a gente não pode ficar refém de um governo federal que não mandou dinheiro para habitação, que não é um problema federal, é um problema de Recife e tem que ter orçamento destinado para essa área, então a gente vai cobrar através também, Ivan, de um pedido de informação, inclusive o entrave fundiciário, né? Fundiário, desculpa, fundiciário, não teria essa palavra aqui, para saber hoje de quem é aqueles terrenos, o que é que se pode fazer, para que a partir daí a gente possa apresentar a solução. Olha, tem um terreno aqui, é de quem o dono? O que é que a gente pode fazer a partir daí? Eu acho que é importante essa sua colocação, situação dos terrenos. No mais, eu queria agradecer a vocês, dizer que a gente está aberto, tanto o Renato quanto o Ivan, essa casa, mas sobretudo essa comissão, Sara, que precisa ser permanente, Lucésio. Eu acho que a gente não se encerra aqui, Marcos. Acho que até o Ivan colocou, eu achei importante, vamos reunir, vamos ao Ministério Público, já foi feita uma ação civil, vamos pedir para que, qual foi a solução, encaminhamento dessa ação e vamos cobrar. Eu acho que a gente junta força, junta esforço para trazer solução para vocês. E o que a gente quer dizer, gente, não se sinta só, essa casa é de vocês, isso é de vocês, a gente vai trabalhar por vocês, porque não estamos fazendo favor, não, é obrigação nossa, porque estamos sendo muito bem pagos para representar vocês. A todos, meu muito obrigado, que Deus abençoe. Uma palavra final para o meu amigo Ivan Moraes, fique à vontade. Buru, buru, aprovado.